Isso aí, rapaziada, tudo no ar. Começando mais um Resenha PVT. Hoje a gente tem a honra de receber aqui uma lenda do esporte. Primeiro campeão brasileiro do UFC. É ele que é um dos mais técnicos, faixas pretas de Carson Grace. Messi Murilo Bustamante, faixa coral. Agora, uma honra tê-lo aqui, professor. Obrigado pelo convite, Marcelo. O prazer é meu estar aqui falando com vocês. É sempre um prazer. Acompanho sempre o teu trabalho de longa data, né, Marcelo? Marcelo tem presente em vários momentos históricos do jiu-jitsu e do vale-tudo. Vamos lembrar, você fez essa história, professor. Então, vamos lembrar a galera que está aqui começando agora, que talvez não conheça tanto. Messi Murilo é um dos principais nomes da escola Carson Grace. Então, a gente vai lembrar toda a história dele no jiu-jitsu. Tem também a luta histórica com o Tom Erickson, na minha opinião, né? Uma das lutas que fez aí a mudança do vale-tudo pro MMA. Murilo pegou Tom Erickson quase 40 quilos a mais. Em suma, lutou em 91 com o Marcelo Mendes, representando o jiu-jitsu. É muita história que a gente vai ouvir aqui do mestre hoje. Mas vamos começar falando agora do presente, mestre. Agora, faixa coral, continua com a BTT. Como é que está hoje em dia o seu trabalho, né? Você esteve na confraria com a gente. Eu achei muito interessante você falando que hoje em dia é um dos maiores prazeres seus ensinar jiu-jitsu para a criança. É verdade, é verdade. Eu voltei às raízes completamente, né? A gente na Brasília Top Team, na época do Japão, do Praes, né? A gente ficou muito focado no MMA, né? Vale-tudo no MMA ali. Era aquela transição, né? Dos anos 90 ou os anos, né? Começo dos anos 2000. E fiquei muito focado nisso, lutando e treinando a equipe profissional mais. E agora, realmente, eu voltei às raízes do jiu-jitsu completamente. Praticamente, não dou mais aula de equipe profissional. ajudo mais o treinador da equipe, eu acho que é o Vitor Pimenta. Eu ajudo mais aconselhando, dou algumas aulas, mas não tenho mais obrigação. E hoje em dia, eu tô direto com a criançada, né? Pra mim, a melhor parte do dia é a aula das crianças, que eu mais me divirto e dá trabalho. Na mole, não, mas é muito recompensa, né? Dá recompensa. Teu filhão gosta? Ou você deixa da vontade? O meu filho, rapaz, ele gosta mesmo de futebol. Então, o jiu-jitsu vai na onda ali, ele vai, treina, tem uns amiguinhos treinando ali também, tem a turminha toda, mas o que ele gosta mesmo é de futebol. Mas tá fazendo. Começou com três anos, botei ele no judô, com o professor Leão, que dá aula na minha academia de judô infantil também, a Juliana Leão, que é ótimo professor. E depois ele meio que enjoou do judô, quis fazer jiu-jitsu, aí começou a treinar comigo. Eu meio que no começo procurei colocar ele com outros professores, assim, né? Com outro professor pra não pegar, não confundir, pra ter mais ou menos a ideia do professor, não ficar aquela confusão de pai e professor, ao mesmo tempo, pelo menos no começo, né? Então, ele já tem mais ou menos uma noção hoje em dia. Começou com três anos, brincando, continua brincando ali, faz assim, sem compromisso, né? Mas é importante ter contato ali, tá no tatame, pra ir aprendendo a filosofia e algumas posições técnicas também, que isso aí fica guardado a vida inteira, né? Verdade. Léo, boas-vindas aqui ao meu parceiro Leonardo Fábio, também, que tá com a gente aqui. Já cheio de perguntas, né, Léo? A galera já mandou um monte de perguntas aí. Eles eram mutirão, mandaram muitas perguntas sobre todas as fases do mestre. Boa tarde, mestre. Boa tarde, Alonso. Inclusive, tem uma que vai nessa pegada aí, que é falando... Por favor. Você tá dando aula pra crianças, mas o Ale Lemos, ele pergunta se a galera ainda vai vê-lo treinando atletas profissionais de MMA, se isso... ainda existe essa possibilidade. Não, com certeza. Eu ainda treino, eu participo dos treinamentos. Voltei agora a dar aula, mais aulas, né? Fiquei afastado um tempo. Fiz por muito tempo isso na minha vida, né? De treinar e ser treinador durante muito tempo. Então, eu meio que dei uma afastada nisso. Coloquei um aluno meu, que já tava comigo há muitos anos, já sabia o meu método de trabalho, que é o Vitor Pimenta. Ele tá indo muito bem. Auxiliado por alguns instrutores ali, como o Antoine Jaúde, que faz a parte de wrestling. O Ricardinho Oliveira faz a parte de Muay Thai. Aí o Boxe, o Serginho, junto com o Giovanni Tonzano, fazem a parte de Boxe. Então, tem uma equipe preparada pra treinar aos profissionais. Eu fico ali na contenção, meio que dando orientação, passando a experiência, sempre batendo um papo com os garotos, com a garotada nova lá da Brasilia Top Team. E, vira e mexe, eu tô dando treino pra eles agora também, né? Mas sem tanta obrigação. Murilo, até falando do teu filho, né? Você tava falando que ele curte futebol e tal, né? Que prefere até o futebol ou o jiu-jitsu. E você, eu lembro da tua história, né? Começando já a entrar na linha da sua história, você, o seu irmão, né? Marcelo Bustamante, se eu não me engano, é meu charado, é isso? Marcelo... É, eu tinha o meu irmão, eu tinha o meu irmão, o Marcelo, era chamado Marcelo, faleceu. Mas o que treinava não era o Marcelo, não, né? Era o Marcelo e o Maurício. O Marcelo e o Maurício. O Maurício. Se eu não me engano, foi o primeiro aí pro Carson. O Marcelo foi com ele, depois eu acompanhei os passos da cabeça. E você começou no surf, teu negócio era o surf, né? É, eu comecei no surf, morava ali perto do Arpador, meus irmãos surfavam também, aquela coisa... Os meus irmãos são bem mais velhos do que eu, oito anos de diferença, nove anos de diferença, então eu era um moleque assim, eu ia meio que seguindo os passos e fui surfar, eles surfavam, fui surfar, aprendi a surfar, gostei muito. E eu ia com eles na academia, ficava brincando, correndo pelo tatame ali, vendo o treino, com os nove, dez anos, com os dez, onze anos, eu comecei a treinar realmente, fazer aula infantil com o professor Carlinhos, que dava aula pras crianças. E aí fui indo, ia sempre que não tinha onda, tava lá, entendeu? O meu negócio era surf. E aí depois eu me mudei, morava perto do Arpador, a grande mudança realmente na minha vida foi quando eu vim morar na Urca, minha mãe se mudou, separou do meu pai, veio morar na Urca, e eu vim morar com ela, quer dizer, ficava na casa dos dois, ainda tinha casa ali no posteiro, mas eu morava mais na Urca e comecei a treinar mais Jiu-Jitsu nessa, porque a academia na Figueiredo era no meio do caminho, mas mais perto da Urca. Então eu comecei a treinar mais e participar de competições. Quando eu participei da primeira competição de Jiu-Jitsu, com meus 15 anos de idade, que eu não me lembro, 14, 15, não, 15 para 16 ali, foi realmente a mudança do interruptor completo, porque eu já participava de algumas competições de surf, embora surfasse bem, eu não tinha bons resultados, porque eu sempre me atrapalhava com aquela coisa da onda, de esperar a onda boa, e eu ansioso, pegava a onda ruim, às vezes me colocava mal na bateria, então cada três baterias ou quatro que eu participava, uma eu tinha uma performance boa, as outras três, eu meio que me afogava, não ia bem. E o Jiu-Jitsu, a coisa foi uma adaptação perfeita, porque dependia de condições naturais, era mais aquela coisa pisar no tatame, você ter o adversário, e você ter que fazer aquilo sem ter nenhuma dependência de eventos naturais, da natureza, então dependia mais de mim, e eu realmente me adaptei muito bem, o Jiu-Jitsu foi muito importante para mim nessa fase da adolescência. E aí, quando é que você chega no Carson? Nessa época, você já está treinando no Carson? Essa sua primeira competição, você já era no Carson? Eu cheguei no Carson com 10 anos de idade, 10 para 11 anos de idade, eu cheguei no Carson e fiquei até os anos 2000, até o princípio do ano 2000, até abril do ano 2000, se eu não me engano. mas sempre treinei com o Carson, o Carson foi o meu único professor de Jiu-Jitsu, eu nunca tive outro professor. De Jiu-Jitsu eu tive alguns professores, treinei com vários mestres de Jiu-Jitsu, mas o Jiu-Jitsu sempre foi o Carson. E você ali, nessa época, Murilo, você chegou, os destaques quem eram? De La Riva, Cássio Cardoso, quem eram os tops? Não, o De La Riva era garoto, o De La Riva era garoto, os nomes eram Rosenthal, Peixotinho, Marco Aurélio Russo, irmão do Marco Vinícius, que está no Canadá, meus irmãos também estavam muito bem, Maurício, Marcelo competiam muito bem, quem mais é? Eduardo, Kaique, Buxaú, aí veio minha geração, que foi a geração de ouro do Carson, que a gente ganhava o campeonato inteiro da faixa azul. A faixa roxa e marrom vinha batendo cabeça, ele ganhava 11 coisas e tal, ia revezando com a Academia Grace. Mas na faixa azul, a gente batia praticamente inteiro, vinha desde o Clóvis, Clóvis, Valoar, e vinha a galera, aí Marcelo Quistrada, Ricardo Jucar, Braulio Carçalade, eu no pesado, no meio pesado, não me lembro, e aí Buxaú, os mais graduados tinham o Peixotinho, que já lutava de, se não me engano, de faixa preta, Pinduca, meu segundo ou primeiro campeonato, Pinduca já estava na faixa preta, quando eu cheguei lá, o Pinduca, se não me engano, já era faixa preta. Tinha o Cassio Cardoso também, que também era um dos destaques da academia. O De La Riva era assim, quando eu estava no começo da faixa azul, o De La Riva pegava a rua, então ele era uma faixa, como ele era mais velho, e eu dei uma parada no jiu-jitsu também, porque eu comecei até antes do De La Riva, mas eu dei uma parada no jiu-jitsu, quando eu voltei, o De La Riva já estava mais adiantado, porque aquele negócio de vai, some, vai surfar, coisa, vai e volta, mas eu comecei na academia em 77, se não me engano, de 10 para 11 anos de idade, exatamente. Então, você pegou a geração, quer dizer, pegou todas as melhores gerações ali se intercalando, né, Moreu? Quer dizer, a galera da frente, quem vinha atrás de você também, o Libório, chegou bem depois de você, a Langóis, o Cassio Cardoso é mais ou menos da sua geração, ou um pouquinho antes. O Cassio, na verdade, o Cassio foi o aluno do Rode, depois mudou para o Cassio, mas eu cheguei a esse bobear, aí eu comecei a treinar ainda antes do Cassio, mas esse negócio de parar, surfar, voltar, coisa e tal, e aí a galera foi me passando, assim, e o Cassio era mais velho também, aí mudou para o Cassio, começou a competir cedo, virou um dos destaques da academia, De La Riva também, quando eu voltei, tinha Manoel, Maria Cardoso Neto, Maneco também, que era uma fera nessa época, o Maneco tinha uns 3 anos de idade, e quando chegava alguém na academia, o Carson colocava a pessoa que ia se inscrever para fazer um teste, botava ele montado no garoto, o Maneco tinha uns 12, 13 anos, você pode finalizar ele como você quiser, pode fazer o que você quiser, só não pode bater, aí o cara ficava ali perdido, aquele negócio, o Maneco saía de cotovelo, botava na guarda, raspava, montava, finalizava o cara, o cara fazia inscrição na hora, ele ficava louco, e aí era isso, tinha essa galera, eu peguei muita transição, e quando eu comecei a competir, assim, 16, 17 anos, eu já era um moleque forte, grande, surfava, tinha uma saúde boa, tinha um gás muito bom, e eu era o esparra imperfeito com essa galera, que já estava competindo mais graduado, que era Peixotinho, Caicão, Zé Eduardo, o próprio Buxaú, que já estava na faixa roxa, então eu treinava muito com eles, o Rosado, e aí eles ficavam me amassando, aquela coisa, eu não tinha vaidade, não tinha problema nenhum em bater, meu negócio era treinar e aprender, e eu ia sempre pegando eles para me ensinar alguma coisa, por exemplo, Peixotinho, um dia eu treinei com o Peixotinho, peguei o Peixotinho, falei, não, Peixotinho, você vai me ensinar, e aí você cria aquela amizade de tatame, embora eu fosse mais novo, menos graduado, era cria ali da casa, então eu tinha aquela intimidade com o pessoal mais velho, e treinava com eles praticamente todo dia, me batiam todo dia, mas a gente se adorava, eu peguei o Peixotinho um dia, falei, Peixotinho, hoje você vai me ensinar, eu me loco na guarda, nunca mais esqueço disso, e aí ele deve ter até esquecido, foi me ensinar, eu me loco na guarda, ele fazia muito bem, e aí foi isso, eu tive vários professores, no Carson nessa época, era, você aprendia muito na osmose, o Carson não dava tanta aula, eu até peguei muitas aulas com o Carson, teve uma geração depois da minha que teve menos aulas com o Carson, os professores da academia que davam mais aulas, tipo, o Bolão deu aula lá, o Bela Riva deu aula lá, o próprio Saporito depois, formou uma geração muito boa também, mas eu peguei, desde garoto, peguei muitas aulas com o Carson, mas o negócio do Carson era o treinamento, era aquela coisa, o cara, só os forços sobrevivem. É isso que a gente perguntou, o diferencial do Carson. Era esse ambiente que o Carson criou, você cria aqui na academia, é um ambiente saudável, treino duro, amizade, ninguém machucando ninguém, tanto é que apareceram no decorrer da academia e até depois, na minha própria academia, pessoas que machucavam os colegas no treino. Entendeu? Isso aí, para mim, nunca consegui digerir isso. Então, no Carson, a gente tinha essa, já veio do Carson, isso através do Carson, porque o Carson montou o ambiente, porque quando ele começou ele era mais novo, então ele pegava os alunos e ia preparando os alunos, amassando, treinando, o próprio Rores, de certa forma, foi cria do Carson, eu estava conversando com o Pinduca, fiz uma live com o Pinduca, o Pinduca contou, o Pinduca, quando entrou na academia, a academia do Carson não era na Figueiredo, era uma academia antes, que era de cima da Garçom, em Copacabana, onde tinham vários outros, muita gente treinando junto ali, inclusive o Rores. Então, o Carson treinava, amassava todo mundo, foi criando esse ambiente, foi criando os cascas grossas que foram amassando as outras gerações, ensinando as outras gerações, e aí a galera foi ficando boa, muito boa. Mas era aquilo, o cara se inscrevia na academia, tinha algumas aulas e já começava a treinar. Então, era aquilo, o cara só ficava ali se realmente tivesse sangue no olho, porque não tinha moleza. O cara começou a treinar o Faixa Branca, o Faixa Branca mais antigo, já vai querer amassar o Faixa Branca no ovo, e o Faixa Azul, que já é mais antigo, já queria bater no Faixa Azul. Então, é aquela coisa, não tinha essa didática que se tem hoje em dia, a aula de iniciante, o cara se inscreve na minha academia, o Faixa Branca, ele vai treinar com outro Faixa Branca ou com Faixa Azul, depois que ele tiver pelo menos 20 aulas e uns 20, 30 rolas com Faixa Preta, onde o cara vai deixar ele se preparar, aprender, ele não vai chegar do nada e começar a treinar. Então, era uma outra mentalidade naquela época que era seleção natural, digamos assim. E uma coisa curiosa, Murilo, que você falou aí, você meio que já respondeu, existia uma ideia, pelo menos eu ouvia das outras academias, que o pessoal do Carso era excelente, passadores, não tinha uma geração tão boa de guardeiros. Isso muda com você, com o De La Riva, mas você está dizendo aí, por exemplo, que o Peixotinho te ensinou o Armillock da guarda. Então, eu queria que você explicasse para a galera, existia essa coisa do Carso ter mais passadores do que guardeiros ou isso é mito? Cara, o que acontece é o seguinte, no meu ver, eu acho, eu, por exemplo, eu fazia guarda, mas no campeonato eu jogava só por cima, só queria jogar por cima, só fui começar a fazer guarda mais velha, puxar para a guarda mais velha, faixa roxa, faixa marrom, uma ou outra luta, mas no geral era amassando. E eu acho que isso veio muito da formação do Carso para o Vale Tudo, que é aquela coisa da agressividade, de você botar para baixo, de você amassar, mas o Carso tinha uma guarda excelente, tanto é que o Carso foi professor de tantos alunos com guarda tão boa, como Peixotinho, Bela Riva, Bolão, que também vive uma geração um pouco depois da minha, mas tinha uma guarda muito boa, Rosental, que é uma outra geração já lá atrás, que tinha uma guarda excelente, Rosado, então tinha uma galera muito boa de guarda, mas tinha uma turma no geral que gostava de jogar muito, eu, por exemplo, na minha geração jogava amassando, mas tinha, mesmo na minha geração tinham caras com guarda muito boa, Clóvis também, tinha uma miloca na guarda excepcional, fez uma luta memorável com o Roy, com o Roy, ele era no Maracanãzinho, é, Marcelo do Estrada também tinha uma guarda fantástica, Braulio Cassalade, chegou, o Braulio era corretor de seguros, chegou a fazer duas ou três lutas com o Jajac, se não me engano venceu uma ou duas, o Jajac ali na faixa marrom no auge, faixa, porra, entendeu, um moleque muito duro, então, tinham alunos muito bons na guarda, mas era aquilo, tinham as suas preferências, mas o Carson meio que incentivava a galera a atropelar, ele meio que incentivava a agressividade, então, mesmo por baixo o cara era muito agressivo, mas por cima, tinha uma geração que jogava para derrubar e passar por cima do jeito que desse, se o cara não fosse bom, era atropelo, e eu acho que isso veio muito da concepção do Carson de luta para o vale-tudo, da agressividade para o vale-tudo, na minha opinião. É, Murilo, e uma outra coisa importante do Carson, né, cara, é que ele discutia em vocês, era a importância da competição, né, o Bebel sempre fala, todos os amigos pretos aí do Carson sempre falam, né, que ele tinha aquela coisa de, pô, você, quando viu um roxa do Carson, eu comecei a cobrir luta, eu lembro bem disso, quando você viu um roxa do Carson, você falava, pô, esse cara já é marrom, cara, esse cara, ele tem um nível, né, a roxa, a faixa roxa era toda puída, né, cara, existia realmente isso, quer dizer, ele só passava, o Carson, ele já tinha uma visão, assim, quase que militar de todas as divisões, tipo, pô, no pluma aqui, roxo, calma aí, eu tenho esse, pô, só sobe o azul quando eu tiver esse roxa para vencer o cara do marrom, ele já pensava todas as categorias estrategicamente, né? Exatamente, o Carson, ele via o time como um todo, né? Ele não tinha aquela coisa apenas do merecimento do atleta de mudar de faixa, ele via, ele montava o time dele de competição de acordo com, você só subia de faixa quando o teu, quando o titular da faixa de cima passasse para outra faixa, porque se não tivesse vaga ali, entendeu? ou não tivesse alguém para te substituir, você ficava ali, pô, eu fiquei na faixa azul, cara, fiquei uns quatro anos na faixa azul aí, tranquilamente, poderia ter passado bem antes, quando eu passei para a faixa roxa, eu já estava, porra, quase na marrom, assim, imagino na preta, porque o final dessa história é a faixa preta, quando você chegava na preta, chegava muito maduro, né? eu quando cheguei na marrom, eu já estava, pô, treinando duro com a galera faixa preta da academia, só perdendo para realmente os muito bons, né? Porque os que não eram muito bons, a gente, assim, competia muito, treinava muito bem, mas, já chegava num nível assim, cara, que você podia ser preto em qualquer outra academia que não fosse tão exigente quanto o Cárcio, e o Cárcio, na minha opinião, era o mais exigente de todos, né? Não tinha essa coisa como a gente faz hoje, de exame de faixa, de fazer, ter conhecimento, você bota um monte de parâmetros ali para o cara conseguir alcançar, um monte de meta para o cara alcançar, leva-se em consideração também a competição, mas, você tem outras coisas também para referenciar a tua graduação, né? É verdade. Bom, e o... Essa coisa da competição, né, cara, quem eram os seus principais rivais, Murilo, nessa época? a gente até postou, né, no Instagram, a chamada da tua reportagem, uma foto que você me deu há um tempo, você tinha me dado quando eu fiz o paredão para estar trame com você, que é você, não pode, aí está o Johnny Machado do lado esquerdo e aqui do lado direito eu não sei quem é, é o Moreno, está do seu lado direito, não é o Johnny, não, é o irmão do Johnny, é o Roger. Roger Machado, o Roger, eu lutei com o Roger algumas vezes, e o do lado era o Feijão, que era faixa preta, isso foi um campeonato marrom e preta do cantão que teve, na minha época foi o primeiro campeonato misturando as faixas, o campeonato só de faixa marrom e preta lutando, e foi muito bacana, era faixa preta, era faixa preta de judô e faixa preta de jiu-jitsu. Com os Machado, como é que, quantos Machado você enfrentou e como é que ficou o placar? Jan-Jack, o Rigan era pesado, o Roger, o Rigan era... Carlinhos, era Marleves. É, os meus adversários foram o Roger e na faixa preta o Jan-Jack. Eu sempre lutava, sempre lutei peso absoluto, desde a faixa azul. Todo campeonato eu lutava peso absoluto. O Rigan era uma faixa acima, a gente tem mais ou menos a mesma idade, mas o Rigan era uma faixa acima. O Johnny, ele e o Carlinho Soneca eram a faixa acima. O Johnny e Jan-Jack meio que a gente chegou junto na faixa preta, eu cheguei antes ainda que o... Talvez que o Jan-Jack, eu acho. Mas o Jan-Jack, eu lutei com ele na preta em 1989, se eu não me engano, ou 90. Lutei muito com o Fábio Gurgel, lutamos quatro vezes, lutava muito com o Travem. Na faixa azul, até a marrom, eu lutei muito com um aluno do Rickson chamado Luiz Fabriani, que era um casca-grossa danado, a gente lutava todo o campeonato, praticamente de todas as lutas, eu perdi uma ali por vantagem, mas ganhava sempre. Mas era um cara duríssimo que foi campeão outras vezes quando eu não estava lutando, ele vencia, venceu alunos do Carso muito duro também, um cara bem duro. Dudu Garcia também, aluno do Rickson. Quem mais? Castelo Branco, foi meu adversário, uma luta, porra, assim, fantástica que a gente fez em 94, no Campeonato Brasileiro, que foi eleita a melhor luta da competição junto com a do Royer, os dois melhores lutas da competição, Castelo estava voando, tinha ganho do Libório em 93, na faixa marrom, passou para a preta em 94, e a gente lutou, em 93, os primeiros brasileiros foram em 93, pela federação que fez o brasileiro, em 94, com a federação que foi lançada e fez o brasileiro. Em 93, dividimos o pódio, eu e a Mauri no peso, no absoluto, e em 94, a Mauri ganhou o pesado, eu ganhei o super pesado, e no absoluto, dividimos o pódio novamente. em 95, eu não competi, em 96, só lutei o Mundial, em 97, eu não lutei, em 98, lutei só o Mundial e o Brasileiro, em 99, lutei o Mundial e o Brasileiro também. Isso é porque o campeão mundial foi em 99, né? Foi em 99, foi em 99. Bateu na trave o ano anterior? Como é que... É, cara, o que aconteceu? O... O Mundial, o primeiro Mundial foi muito mal, a data foi muito mal colocada, foi final de janeiro, então era aquela coisa, você trabalhava o ano inteiro, o verão era férias, então foi numa época muito ruim para mim, né? Eu não consegui realmente me dedicar como deveria, não mereci realmente a vitória, perdia na final para o Fábio, estava focadaço, entendeu? O Fábio mereceu a vitória ali, estava bem focado, eu não estava focado no treinamento, eu treinava, mas estava assim, sabe, bem disperso, e 98, 97 eu não competi, 98 me atrapalhou essa coisa de ir para o Vale Tudo e voltar, eu cheguei, essa coisa, 97 eu passei praticamente treinando Vale Tudo, 95 eu passei praticamente treinando Vale Tudo, que eu ia lutar com o Hugo no escala, acabou que a luta não saiu, aí eu voltei para o final do ano para treinar para o Mundial, então a saída e vinda, tira a Kimono, bota a Kimono, treina a Vale Tudo, isso com certeza me atrapalhou, e atrapalha qualquer um que for passar por essa, por essa, né, por esse trâmite aí de Vale Tudo, Jiu Jitsu, Vale Tudo, você focar só no Jiu Jitsu, o que aconteceu? 99, eu foquei só no Jiu Jitsu, eu treinei, eu competi em 98, não fui muito bem, eu estava muito bem no treinamento, estava vencendo todo mundo nos treinos na academia, mas meio que treinei demais, meio que deu uma virada no fio, meio que deu uma cansada no campeonato, também não estava competindo muito, a falta de competição de Kimono também atrapalha, a gente sabe que quanto mais você compete na modalidade, melhor você fica, então a mesma coisa Vale Tudo é MMA, você está lutando Vale Tudo é MMA, você está melhorando naquilo ali, você troca daquilo para uma outra, é a luta também, mas você troca, você tem que se readaptar, essas idas e vindas ali meio que me deu atrapalhado, em 99 eu foquei, porque eu vim direto de 98, 98 eu lutei, e lutei o brasileiro, e já foquei para o mundial no ano seguinte, então eu cheguei no mundial a fiadaço, fiadaço, eu estava ali voando naquele mundial de 99, tanto é que na sequência eu nem treinei muito e depois no brasileiro eu ganhei o absoluto, muito bem, porque o que que acontecia no absoluto do mundial? O absoluto no mundial, se eu não me engano, 97 e em diante, era no final da competição, então você participava da competição inteira, chegava no final, acabava agora todas as categorias, e aí recomeçava o absoluto, como é feito no ADCC, então aquela coisa, pô, você foi campeão, você está cansado, já, sabe, tira meio um pouco a motivação, e eu sempre vinha batendo uma tecla da confederação para que fizesse a categoria mais importante antes das categorias de divisão, eu sempre falava isso com o pessoal da confederação, com o Carlinhos, e em 99, o brasileiro eles fizeram, o primeiro brasileiro, o primeiro brasileiro que eles fizeram foi em 99, para mim foi ótimo, eu falei, pô, maravilha, ganhei o absoluto, no dia seguinte, nem no tempo a categoria, estava amarradão, aí o Paulão acabou lutando, venci na categoria do comprido, que tinha sido campeão, absoluto em 99, que tinha perdido a categoria em 99, ele perdeu para o Paulão a categoria no Mundial, ganhou o absoluto, e no brasileiro lutamos o absoluto, venci ele, e no dia seguinte, acabou que eu nem lutei a categoria. Murilo, o colega aqui da GFight, o Diego Rivas, deve ser ele, que está sempre com a gente, meu parceiro, pedindo para você contar uma história que eu não conhecia, te confesso, acompanha muito tempo, essa eu nunca tinha ouvido, obrigado, Diego, essa aqui é boa, pedi para o mestre te contar aqui, falando que Murilo e o Travem quase brigaram no Maracanã durante o jogo do Flamengo, mas eles fizeram as pazes graças ao mestre Claudio Coelho, pode relembrar essa história? Essa é boa, que eu vi você lutando com o Travem, aquela luta que eu não lembro, já que foi no ginásio, foi um desafio, foi Castelo da Mauri, você entrada na ABB, mas eu não sabia que vocês tinham tido um problema pessoal, não, nessa época. O que aconteceu? Eu me dava muito bem com o Travem, embora o Travem foi treinar com a gente em 91, sempre foi um cara, a gente se dava muito bem. E aí marcaram essa luta, o Fábio fez um desafio, o Fábio, o Travem e o Gigi fizeram um desafio, depois da luta do Valide com o Enzo no Clube do Flamengo, eles fizeram um desafio para a gente, especificamente para a gente, para mim, para o Bolão e para o Amauri. E aí a gente aceitou, até me surpreendia, falei, pô, tudo bem, vamos lutar. Vamos aí para lutar, nunca recusei o desafio. E aí, durante o treinamento, um amigo meu meio que deu uma zoada para um aluno do Travem, sobre o Travem, coisa e tal, que o Travem é perder, o Travem tomou isso como ofensa, como se eu estivesse incentivando isso, entendeu? Nunca, jamais faria uma coisa dessa. E aí o Travem, nessa luta casada, eu lutei em 94, cara, em 94 eu estava voando, lutei o brasileiro, fiz um mutácio com o Castelo Branco, mas a luta era dez dias depois do brasileiro. E acabou que eu cheguei na luta, meio que, eu cheguei no pico no brasileiro e na luta meio que dei uma caída. Não tinha, eu não me lembro se tinha pontos ou não era pontos, era só finalização na luta, mas o Travem lutou muito bem, quase pegou minhas costas, coisa e tal, saía. Não, não tinha vantagem, só tinha pontos. É isso aí. Ele quase pegou, botou os ganchos assim, mas eu consegui sair no valeu o ponto. Ele lutou muito bem, lutou melhor do que eu realmente nessa luta. E aí ele pegou e postou uma foto da luta no Bibi. E aí, porra, fiquei muito puto, peguei a foto, fui lá, arranquei a foto, liguei para um amigo meu que era sócio dele, que foi meu aluno, foi assim, escanear, falei, porra, o Travem, está pensando o quê? A gente é amigo, o cara está ficando postando foto. História, nunca fiz isso, todo mundo da minha geração na minha academia aqui não tem foto de ninguém, tem foto do Marcelo Mendes, entendeu? Nunca fiz isso aí. Aí ficou meio mal, assim, o Travem foi na minha academia, a gente conversou, falei com ele o que eu pensava, mas não chegou ao clima de briga, não, mas ficou assim, a gente ficou meio que afastar, meio de mal, né? Mas essa do Maracanã nunca teve, nunca encontrei o Travem no Maracanã ao ponto de brigar com ele e nunca teve assim ao ponto de brigar, entendeu? Ficou uma coisa azeda, meio mal entendido e realmente o Claudinho Coelho meio que apaziguou porque o Claudinho sempre foi um apaziguador, né? Ele com o Marco Ruas, ninguém gostava do Marco Ruas porque ele era do lado da luta ali, o Claudinho sempre, porra, botou pé firme em relação à amizade dele com o Marco, sempre fez questão de sempre falar bem do Marco e acabou quando eu conheci o Marco, o Marco era aquilo ali mesmo, um cara super bacana e aquela má impressão toda ficou para trás. E aí aquele negócio, o Claudinho, eu era muito amigo do Travem, meu amigo, foi meio que botando os panos quentes e acabou que a gente treinava muito junto boxe mesmo. A gente começou, eu e o Travem, a gente fez esparrem de boxe memoráveis na Nobre Arte, de treinar, de sair no pau várias vezes, entendeu? Mas isso foi uma história. Que caramissíssimos depois, ficaram ali parceiros de treino. Que caramissíssimos, o maior respeito pelo Travem, é um cara muito bacana. Por isso que eu achei legal essa pergunta, que eu vejo você e o Travem com dois caras que eu não consigo ver brigando. Mas agora lembrando isso que você falou desse momento, realmente existia, era uma coisa meio... Eu lembro de uma cena, Maurício, você está falando essa do Bibi, deve ser até uma foto que eu tirei e que vendia. Nessa época eu vendia a foto para a galera, fazia os pacotes e vendia. Eu certamente fiz um pacote para o Travem e ele deve ter colocado lá. E você vê como a coisa era boba. Eu uma vez, o Valídia lutar com o Renzo, contar isso para a galera rapidamente, só para vocês terem uma ideia, como é que o clima era azedo, o Valídia lutar com o Renzo e eu fiz a foto do cartaz. Depois do cartaz, estava todo mundo, proveta, roleta, todo mundo pediu para tirar uma foto com o Valídia. Aí o Big Red foi e comprou as fotos todas da sessão. Aí ele foi, botou no Bibi, uma foto, escreveu embaixo o novo componente da Barra Grace. Porra, não tem fiqueira, todo mundo sabe que o Valídia é carça, mas o Valídia estava atrás do Big Red, queria pegar o Big Red. Hoje a gente ri, mas é basicamente parecido com essa história que você contou aí, do Travem contigo, que porra. Mas, agora, falando um pouquinho mais de Jiu-Jitsu, Léo, se tiver alguma pergunta do Jiu-Jitsu, vamos fazer agora para a gente entrar no Vale Tudo. Queria fazer uma analogia com os tempos atuais, Murilo, você que foi um dos grandes ícones da sua geração aí, fazer uma analogia com o tempo atual. Como é que você vê o Jiu-Jitsu hoje em dia comparado com a sua geração? A guarda 50-50, fazer uma análise geral do ponto que o Jiu-Jitsu chegou hoje em termos competitivos com o tempo da sua geração. Bom, o Jiu-Jitsu evoluiu muito em termos de algumas posições, como meia guarda, guarda mesmo várias raspadas, o uso da lapela, algumas posições, deu uma evoluída em raspadas, novos movimentos, é normal. Tudo que o corpo pode fazer é a evolução infinita. A preparação física evoluiu muito dos tempos que a gente competia na faixa preta, de quase 30 anos para trás, para agora, a preparação física evoluiu muito, as lutas estão muito dinâmicas, mas uma coisa que chama a atenção é a quantidade de anabolizantes que a garotada toma. Então, isso aí realmente é o ponto negativo. Você olha para a cara do sujeito, está na cara que o cara não está sozinho ali. O cara com a cara... Não está sozinho. O corpo do cara, aquela cor, você vê o garoto, de repente o cara surge, o dobro do tamanho. Então, a gente que está no meio sabe disso. Não vou falar noms porque não faz sentido isso. E não é uma coisa que acontece apenas no jiu-jitsu, no esporte em geral. Esportes olímpicos, a Rússia foi banida porque vários esportes que não são luta foram pegos com doping. Então, doping é uma realidade no esporte internacional. E, como eu sou um atleta, eu vejo especificamente a minha comunidade. Então, eu acho que é uma coisa a ser combatida porque bomba para mim é anabolizante a trapaça. E a trapaça tira realmente o lugar no pódio de quem segue as regras. Eu me considero um esportista, uma das coisas que mais me orgulham na minha carreira é de sempre ter subido as regras, nunca ter trapaceado e ter lutado com as possibilidades que Deus me deu. Preparação física, treinamento, coração, coragem, pronto, ponto final, vamos para a luta. Suor, muito suor, muito trabalho. Quando eu vejo a galera aí caindo de pau na bomba, na anabolizante, é uma certa prostituição do esporte, no meu entender. Tudo pelo dinheiro, tudo pela fama, tudo pelo poder. O cara é campeão, o cara vai fazer uma série de seminários, vai ganhar dinheiro, fica famoso e o cara que está seguindo a regra ali fica na sombra da foto. Então, acho que isso é uma coisa a ser combatida nos tempos modernos, na minha opinião. É uma pessoa que viveu o esporte a vida inteira, admiro o esporte, vivo disso ainda. Realmente tive a oportunidade de defender o esporte que essa garotada hoje em dia está vivendo e ganhando dinheiro. Foi um dos alguns que botaram a cara na reta, literalmente, para defender o esporte. Então, acho que tenho realmente direito a fazer essa crítica. E você que pegou a era do vale-tudo onde exatamente os caras começaram a surgir fazendo a diferença com a bomba, né, Murilo? Quer dizer, praticamente, teve uma geração do Brasil que meio que começou a responder a isso usando também, não todos, óbvio, né? Mas, poxa, era quase que os restos surgiam com, porra, com dez vezes mais. A gente vê no documentário do Marquiel, não estou fazendo nenhuma acusação leviana aqui, ele não usava bomba, ele usava dez vezes mais bomba, né? Quer dizer, o cara era uma arma branca, não era uma coisa natural. Então, você é um cara que pode falar disso que você, da sua geração, pode-se dizer que é um dos poucos ali que nunca usou anabolizantes, né? Não, e na minha geração não é que não tenha, tinha, e eu, ingênuo, fui saber depois, né? Alguns até que trenavam, alguns que trenavam até junto, mas era uma coisa assim, era uma outra época, muito mais, né? Muito menor. Ora, hoje em dia, cara, é uma coisa assim que, você vê o garoto, e o que acontece, o cara é o exemplo, né? Os mais graduados, os campeões, são os exemplos da geração. E a garotada mais nova acredita que se não tomar, não vai chegar, porque o cara vai lutar com o outro que vai, então, já vi no campeonato, determinado campeonato, que eu não vou dizer qual é o campeonato e qual é a pessoa e as pessoas envolvidas, o campeão ser desclassificado, porque foi pego com o uso de anabolizante, e o título foi dado para o segundo lugar, que era conhecido por tomar, se eu, entendeu, usar descaradamente, então, fica aquela coisa assim, meio que injusta, né? Uma ducha de água fria, para quem sabe, para quem está ali assistindo, diferente, né? De um esporte que não tem, que é livre, sei lá, talvez tenha algum esporte que o cara pode tomar à vontade, está na regra, mas mesmo assim, eu acho que o que coloca a saúde do atleta em risco também, né? Então, eu acho que eu sou completamente contra, sou crítico mesmo, e, entendeu? Quando eu já convivia com quem tomava bomba, né? Embaixo da academia, da mesma academia, fui professor, sempre fui crítico, sempre falei, mas é aquela coisa, cada um sabe de si, cada um faz o que sua mente manda, né? Não tem como você controlar. Agora, eu acho que realmente as entidades, o UFC combater o máximo que puder, o Bellator combater o máximo que puder, né? A ousada aí tem que pegar. E eu acho o seguinte, que as penas têm que ser, são muito brandas. Eu acho que você pega uma vez, tem que banir para sempre, acabou, vai fazer outro esporte, entendeu? Porque aí o cara, o cara pega no campeonato mundial de jiu-jitsu com uma bomba, o cara fica um ano, mas no final do outro ano ele já está competindo novamente. Pô, o que adiantou? Entendeu? Então, trapacear é uma coisa que vale a pena. Léo? Então, tem uma pergunta ainda do jiu-jitsu. O Felipe Ferreira, 405, o Pablo Sarkis e o Marcos Antônio perguntam se o Mestre ainda pensa em lutar, fazer uma luta sênior aí de kimono ou uma superluta na DCC. Não, não penso não, cara, hoje em dia é o seguinte, meu foco é outro, não tenho mais, eu gosto de competir, gosto de sentir medo, gosto de sentir adrenalina, mas eu não tenho mais tempo para fazer camp de treinamento, amador, não tenho mais aquela disposição de me dedicar intensivamente para um treinamento, esse que é o meu problema, entendeu? Eu fiz isso na vida inteira, lutei dos 15 aos 45 anos de idade, treinando muito, na última luta foi aos 45 anos de idade, treinando muito, porque mesmo, até pelo fato de ser um atleta natural, tinha que treinar mais do que os outros, já participei de camp de treinamento, onde o cara que tomava bomba treinava menos do que eu, porque o cara ia malhar aquela coisa, a bomba ajudava o cara a ter uma performance na hora da luta, para a qual eu precisava treinar para chegar perto, então eu treinava, eu trabalhava dobrado, então eu treinei a minha vida inteira, cara, hoje em dia o meu objetivo é outro, tenho outros objetivos, preciso trabalhar nisso, que é a gestão da minha associação, aproveitar um pouco a vida, trabalhar na minha academia, dar aula para as crianças, curtir com o meu filho, não tenho mais realmente disposição para entrar em um camp de treinamento e me privar de tudo que eu me privava, porque se for fazer, eu vou fazer bem feito, eu não vou chegar e treinar no dia a dia para entrar em uma competição, se é para competir, eu gosto de fazer bem feito, aquela coisa da dedicação, então não dá para fazer bem feito, prefiro não fazer, dificilmente vão me ver nos tatames novamente. Realizei, realizei tudo que eu queria realizar, isso que é o mais importante, digamos que eu estou de cabeça feita com tudo que eu fiz, ganhando, perdendo, foi uma curtição na minha vida, eu levei o máximo que eu pude, os desafios mais difíceis que eu pude encontrar, lutei contra os mais difíceis de kimono, os melhores sem kimono que estavam na minha categoria, mais pesado, mais leve, bombado, natural, cheguei até a lutar com rampes destreinados uma vez, entendeu? Então, acho que eu fui no limite ali, no meu limite ali, diversas vezes, isso aí me deixou realmente confortável na minha vida profissional, acho que eu realizei tudo que eu queria realizar. Vamos falar dessas, vamos falar dessas já já, mas só para a gente matar o jiu-jitsu, eu queria te fazer uma pergunta que eu fiz para o Damien também, ver qual é a sua visão, porque agora a gente tem o jiu-jitsu sem kimono, competições de jiu-jitsu sem kimono, e o Damien, no final da nossa resenha, ele falou uma coisa que me marcou muito, falou que eu queria fazer um apelo à confederação que passasse a permitir chave de pé e joelho nas partidas de faixas coloridas, porque aqui nos Estados Unidos, qualquer criança já compete, já começa na luta, pelo menos sabendo defender e atacar pé e joelho, isso está fazendo a diferença agora, quando você tem o Ryan, como é que é o nome dele? O Gordon Ryan, o Gordon Ryan, que está se chamando já de rei, o trash talker e tal, e está dominando, ganhando até do bochecha, do sem kimono, e o Brasil está perdendo a hegemonia no sem kimono. Qual é a sua visão, professor? Você acha que a gente deveria trabalhar mais chave de pé e joelho, ou você acha que as regras estão justas do jeito que estão agora? Olha, a chave de pé e joelho, elas são proibidas para proteger os atletas, mas a partir dos atletas chegam a um nível de profissionalismo tal, que eu acho que, entendeu? Eles já estão ali, os caras vivem disso, a maioria deles vive disso, então eu acho que faz sentido, realmente a proposta do DEM, porque acaba que o cara não convive com isso, isso aí na verdade, até vamos falar desse atún, na verdade, na minha geração, era muito mal visto chave de pé e de joelho, porque era usado nessa época por lutadores que não tinham recursos, o cara não tinha recursos de passar a guarda, de montar, de estrangular, de pegar o braço, então o cara ficava na guarda e saía numa chave de pé, então era exatamente isso, não era, era exatamente isso que acontecia, tinha alguns caras, assim, você via que o cara não ia chegar longe na competição, nunca chegava mesmo, mas o cara tinha uma chave de joelho terrível, entendeu? O cara sabia fazer aquilo ali, então era uma determinada parcela da comunidade que se realmente treinava isso, mas a galera mais, tinha mais habilidades, recurso técnico, se preocupava com outras coisas, a gente se preocupava em derrubar, passar a guarda, montar, o armlock era, armlock triângulo, então era mais isso, entendeu? Então o cara chave de pé era muito mal visto, e aí a coisa foi vinda, eu cresci com isso, né? Nunca fui muito de aplicar a chave de pé, eu não tinha um hábito, mas, hoje em dia, é uma coisa que explodiu, assim, e machuca muito, e eu acho que os atletas têm que se adaptar à realidade, principalmente os que competem a DCC, que competem em torneios onde mesclam uma gama de outras modalidades ali, de grappling, né? Então, tem realmente que o ADCC vale, então, eu acho que o jiu-jitsu poderia, faixa preta talvez, ou faixa marrom e preta ali, os caras começaram a se adaptar a isso, essa realidade, né? Que hoje em dia é muito comum. E, Murilo, vamos entrar, Léo, tem mais alguma de jiu-jitsu ou podemos entrar em 91 aqui? Pode seguir. Então, professor, vamos falar de 91, né? A sua entrada no Vale Tudo, você já era um dos principais destaques ali do time do Carson, conta pra gente aí como é que foi a sua decisão, aquele fatídico dia da Copa Nastra, que os caras da Luta Livre invadiram, respondendo a um desafio do Valide Ismail no jornal, né? Ele disse que o jiu-jitsu era a luta mais completa, que era a luta que poderia vencer todas as outras, quer dizer, vai todo o time da Luta Livre lá, o que você lembra desse dia e como é que foi a sua escolha pra essa seleção que defendeu o jiu-jitsu em 91? Bom, o Valide fez o desafio no meio da semana, não me lembro que dia, mas na quinta-feira, eu me lembro claramente que a gente já sabia que a galera da Rio de Janeiro, Todo mundo conhece o outro que conhece o outro e vazou, que os caras iriam na Copa Nastra pra aceitar o desafio e meio que com o galerão, aquela coisa, e na quinta-feira eu fui na academia e falei pro Cássio, na época eu era faixa preta, já, assim, já tava competindo, ganhando categoria absoluta já, então eu me coloquei realmente na academia eu era um dos destaques também, né? Assim, já era o cara de ponta ali, junto com a Mauri, a gente tava já, o Mauri, embora mais novo, passou pra preta depois de mim, ele já formava comigo ali a dupla do Cássio de categoria absoluta, era eu e a Mauri representando. Então, nada mais natural do que pra mim, na minha cabeça, como ser o cara de frente pra me colocar à frente pra defender o jiu-jitsu, né? Então eu falei pro Cássio, na quinta-feira eu falei, ó, Cássio, os caras tão bom no campeonato no domingo e se realmente for ter luta, eu me coloco aí à disposição pra lutar, quero lutar, né? E aí saí de noite, saí com o Marcelo, o Marcelo Beragent era amigo e aí o Marcelo tinha lutado em 83 e o Marcelo sempre falava pra mim, não, cara, dá pra fazer, vale tudo é... porque eu assisti o vale tudo, eu tinha uns 17 anos ali, pra 18, eu assisti o vale tudo e o Marcelo sempre falava, falava, não, dá pra fazer, sempre assim, simplificava muito a coisa pra mim, né? E a gente saiu junto e ele falou, pô, aqui ficou amarradão, eu contei pra ele, ele falou, pô, ficou amarradão, mas não tinha se colocado ainda à disposição pra entrar, não tinha se mostrado ainda, ficou amarradão que eu ia entrar, né? Se tivesse. E aí acabou que os caras foram no campeonato, o Marcelo foi o primeiro cara da galera se levantar pra receber os caras, o Marcelo foi lá com uma atitude receber, aí veio aquele galerão todo, ele chamou, selecionou, quem que tá aí? Entra aí o Hugo, o Eugênio, pô, Marco Rua e o Marcelo Mendes, reunimos cinco ali, o Eugênio, Marcelo Mendes, Hugo, de Nilson e Marco Rua. E aí reunimos com aquele oba-oba lá, aquela coisa, vai ter briga, não vai ter briga, acabou, graças a Deus, não teve briga, senão ia ser uma tragédia, que tinha uma galera dos caras dentro do campeonato de jiu-jitsu, ia ser uma coisa horrível. E aí a gente conseguiu controlar, o Carson chegou junto, o Valide, se eu não me engano, tava lutando desse campeonato, o Fábio Gugel tava lutando do campeonato, a Mauri, eu não estava lutando desse campeonato, por acaso, não me lembro porquê, e fomos pra uma sala todo mundo, o Carson, o Marcelo, eu, não me lembro se o Fábio foi, se o Mauri foi, ou se o Valide foi, mas eu me lembro que o Carson tava, eu estava, e o Marcelo também, e aí ficamos conversando com eles lá, coisa e tal, quem é que tem pra lutar, você, então a gente vai ver aqui, tem o Murilo, tem o Marcelo se colocou na situação também de lutar, e aí o Marcelo, como era muito meu amigo, trouxe pra perto do Carson, o Carson gostou do Marcelo, e o Marcelo trouxe o Fábio, e o Carson, porra, adorou o Fábio também, o Fábio, maior casca-grossa já na época, lutando, competindo bem, nesse campeonato mesmo ele tinha até ganho do Amaury, se eu não me engano, e aí a gente começou a treinar junto, e no meio do treinamento o Amaury acabou, o Amaury também veio pra lutar, tínhamos... Então seria, o time inicial seria Valide, Murilo, Marcelo Ben, Marcelo Bereng, Fábio, Fábio Gurgel, eram quatro, é, Marcelo... E Amaury, e Amaury. Valide, Amaury, eu, Fábio e Marcelo, esses eram os cinco. Cinco, né? Quer dizer, aí o Amaury pegaria com, talvez, o Marco Ruas, né? Você com o Marcelo Meios... Não sei, cara, a gente, na verdade, tinha, mas não estava ainda... Definido quem contra quem, um casamento. Definido, só o Valide com o Eugênio que era mais leve, mas aí no meio do treinamento o Valide começou a não dar índice, começou a treinar muito mal no começo do treinamento. E isso aí gerou uma preocupação muito grande no Carso, o Valide não estava treinando bem. Posteriormente, ele começou a treinar bem e aí o Carso perdeu a preocupação. Quando Amaury teve hepatite, ficou definido, então, que ele não lutaria, que ele teve hepatite, não lutaria. E aí acabou que o Marco Ruas também saiu logo no princípio do outro lado. E aí ficamos cinco para quatro vagas. A Amaury teve hepatite e aí já definiu. Aí lutaria como ficou o Marcelo Bering com o Hugo, você com o Mendes, Denilson com o Fábio e o Eugênio com o Vani. E aí já está mais ou menos definido, já está mais ou menos definido quem lutava com quem. Mas aí o Marcelo teve um problema no cotovelo, uma infecção no cotovelo, o cotovelo ficou gigante, e aí também não pôde lutar e acabou que o Hugo sobrou. E até por causa disso, em 1995, a gente meio que estava combinando uma luta, eu e o Hugo, o filho do Recarei, estavam querendo botar essa luta no escala e acabou que não saiu. Foi um dos motivos até que eu me atrapalhei ali no treinamento para o campo mundial de 1996 e perdi uma luta no Japão que fui convidado para ir, que eu botei o Carlão Barreto no meu lugar. Foi a primeira luta do Carlão de Vale Tudo. mas voltando para 1991, acabou sendo isso. Aí o Carlão ainda tentou, quando ficou a vaga faltando, o Carlão ainda tentou botar outras pessoas, o Edson Baiano treinou também, mas não deu índice. O Carlão prefiriu não colocar ninguém, porque não tinha ninguém preparado dessa categoria para entrar. O Carlão deixou só nós três mesmo. E a adrenalina no dia, Murilo, que era uma responsabilidade. Quem não acompanhou aquele momento, era um momento realmente delicado no Rio, tensão total às ruas, brigas na rua, o problema do pessoal da luta livre tirando a camisa dos lutadores do jiu-jitsu, uma rivalidade muito grande nas ruas e era um momento de definição que o Rickson, o Fábio sempre dá essa referência, o Rickson, que era a grande referência do jiu-jitsu, tinha acabado de ir para os Estados Unidos e a nova geração que eram vocês que começava a segurar a onda do jiu-jitsu. Mas, ao mesmo tempo, vocês nunca tinham feito um vale-tudo. Com toda a experiência que vocês tinham de kimono, vocês nunca tinham feito um vale-tudo. Então, imagino que deve ter sido um camp ali, sei lá, dois, três meses, não sei quanto tempo vocês ficaram, mas ali com o Carlson deve ter sido um momento de virada para vocês. E a gente era muito questionado, principalmente eu e o Fábio, ser uns caras educados que nunca teriam se metido em confusão, que ninguém, ah, esses caras não vão dar índice, não vão entrar na porrada, o cara nunca brigou na rua, o cara não vai, porra, não vai, entendeu, vão tomar porrada no dia lá. E até os caras do jiu-jitsu mesmo, a gente escutava esse zoom, zoom, zoom. Mas a gente se focou no treinamento, o Carlson sempre passou muita confiança, preparou a gente muito bem, todas as dificuldades que eu tive no treinamento foram minimizadas com o treinamento e no final do treinamento eu estava pronto, ali foi realmente, foram quatro meses e pouco, a gente já estava a ponto de lutar dentro da academia, mas acabou que saiu o evento, o Carlinho, você lá conseguiu organizar o evento. Porque dentro da academia, como é que é? É, porque não conseguia se organizar o evento, não tinha, não conseguia, organizar o evento, não tinha onde fazer o evento. E aí já estava se falando em lutar dentro da academia já, sem dinheiro, sem nada, só fechar a porta e fazer a luta em alguma academia. Mas aí acabou que o Carlinho, sei lá, entrou na jogada, pegou a ideia, fez um evento, montou um evento, aí vendeu pelos patrocinadores, acabou passando na Globo no mesmo dia, e deu assim, um boom no jiu-jitsu incrível, as academias lotaram da noite para o dia, calamos a boca das pessoas que duvidavam da gente, porque luta no ringue não tem nada a ver com brigar na rua, tem vários arruaceiros aí que tomaram muita porrada dentro do ringue, por você ser um lutador, um guerreiro, um samurai, você não tem que ser um arruaceiro, muito pelo contrário, você tem que ver disciplina, todas essas confusões que tiveram na época com a luta livre eu nunca vi acontecer, porque eu não estava na rua de bobeira, estava focado no meu treinamento, dormindo cedo, treinando, trabalhando ali, entendeu, para chegar no dia e dar o recado. Agora, quanto à adrenalina, uma coisa que nos ajudou muito, foram os campeonatos, foram os campeonatos de jiu-jitsu que a gente participava, porque a gente tinha essa adrenalina de competição, a linha era aquela coisa de aquela torcida ali em volta, não tinha briga, não tinha soco, não tinha golpe traumático, mas a coisa da competição realmente era suprida ali nessa parte da adrenalina ali da competição de jiu-jitsu. Lógico que é uma outra modalidade, muito mais tensa, fiquei muito tenso no dia da luta, realmente, na chegada do Tijuca, do Grajaú, Terespo, foi um pico de adrenalina muito grande, o coração foi a mil por hora, mas, depois que a gente entrou ali, foi para o vestiário, começou a se concentrar, fazer uma ioga ali, entendeu, e aquecer, a coisa foi embora, quando chegou na luta, não estava com a adrenalina, minhas lutas de Vale Tudo, todas, e de MML, nunca tive nenhuma adrenalina. A ordem sempre foi essa, Murilo, Valide primeiro com o Eugênio, depois você com o Marcelo Mendes, depois o Fábio com o Denilson, ou a organização mudou isso? Não me lembro, não me lembro, isso aí eu não me lembro, sempre chegou assim, foi assim, mas como chegou a esse ponto eu não me lembro realmente. E a questão das... Uma coisa que é curiosa e que eu também queria te perguntar, que a gente vê a transmissão da Globo, para quem não acompanhou, foi a grande explosão na época, porque o evento foi passado ao vivo na Globo, na época a gente não podia nem sonhar com nada disso, e era um evento de Vale Tudo, com uma rivalidade brutal ali inserida, só que quando os narradores vão falar, eles falam que, olha, não vale soco de mão fechada, e tal, isso que eu ia te perguntar. isso chegou a ser cogitado com vocês ou vocês sabiam que era um caô que chegar ali na hora da luta não ia ter essa? Porque, porra, por que eu te perguntei se a ordem era essa? Porque a luta que talvez tivesse claramente mais violência inserida, até pela característica dos dois, era o Eugênio com o Valide, e bota logo de cara para abrir cabeçada na cara, já começa logo uma cabeçada no pau do nariz com um minuto. Mais rivalidade, mais agressivos e mais rivalidade, e acabou que não deveria nem ter passado a luta ao vivo, porque isso é a luta que foi o que queimou, foi geral, acabou chocando a plateia, foi a luta, o Valide cheio de sangue, o Eugênio com sangue na cara, o Valide com a carne sanguentada, porque tinha dado uma cabeçada, dando cabeçada, mas a gente sabia que tinha sido ventilado isso, a possibilidade de não valer soco se só as caras de mão aberta. mas a gente já sabia que isso aí não ia vingar, ia ser luta normal mesmo, e eu acho que foi vendido assim para a televisão, se eu não me engano, eles falaram, eles acreditavam que seria assim, e o narrador meio que tomou um choque logo na primeira quando viu o Valide dando cabeçada no Eugênio. Mas a luta do Fábio foi muito técnica, minha luta foi muito técnica também, tiveram socos, mas não tinha como lutar nessa rivalidade sem ter soco, uma escala, primeira escala, o primeiro tapa na cara que chegasse, o cara ia dar um soco no muro na cara do outro, não ia ter como manter isso. E tinha trash talk nos bastidores, Murilo, que nessa época eu comecei, eu até treinava com o Claudio França em 91 já, lembro dele indo para o evento, eu pôr de faixa branca e o cara indo para o evento, ia terminar a aula e ia para o evento, mas eu não lembro, eu comecei a fotografar em 92, no ano subsequente, eu não lembro, quer dizer, como só havia QI na época, praticamente a combate esporte, chegou a ter um trash talk entre vocês ou era mais... Tinha, mas mais nos bastidores, assim, os caras falavam lá, alguém fazia fofoca para cá, entendeu? Então, chegava alguma coisa e a gente via, ouvia conversas da galera da luta livre aí fazendo absurdos na rua, mandando a garotada tirar a camisa, isso é uma coisa muito deles, em Botafogo, que eles mandavam ali, Flamengo, coisa e tal, pegava essa garotada ali de Botafogo, sofria na mão da galera mais velha ali da luta livre, e aí chegavam se queixando na academia e a gente só treinando, só treinando, o foco era a luta, então a gente só, isso ficava só dando gasolina para a gente, a hora que chegou, no dia que chegou, a gente estava imbuído de uma missão, uma missão quase que sagrada pelo jiu-jitsu, foi realmente uma honra para mim poder representar o jiu-jitsu, tiveram na minha geração dois combates desse, em 93, no princípio da minha formação, que eu assisti, tive o prazer de assistir, foi muito importante para mim, o contato com o Marcelo foi muito importante para mim também, que foi um cara, o Pinduca era da minha academia, eu vi o Pinduca pegar a luta em duas semanas, para a luta, o Pinduca não estava nem treinando, entendeu? O Robson foi lá, falar para o Carlos, que eles estavam bebendo tudo, porque tinha um outro aluno que ele queria colocar, que não aceitou lutar, porque não tinha remuneração, com toda razão, o cara não quis lutar, e aí o Robson começou a botar a pilha no Carson, e o Pinduca escutou isso, falou, não, não, me bota aí que eu luto, mas o Pinduca não estava nem treinando direito, estava dando aula de ginástica na academia que tinha acabado de abrir, então estava indo pouco treinar, muito pouco treinar, e lutou em duas semanas, então era esse tipo de exemplo que eu tinha no Carson, entendeu? De caras como o Pinduca, que a valentia era uma coisa, Peixotinho, Pinduca, caras super valentes, super corajosos, que amassavam a gente, mas dando o maior bom exemplo sempre para a garotada, então para a gente era natural, eu cresci assim nesse meio, então quando chegou a minha hora, eu não tive dúvida, eu nunca pretendia, eu não fiz o vale tudo pensando em engenheiro, pensando em fama, e me projetar para lutar profissionalmente, eu comecei a dar aula de jiu-jitsu para pagar a minha universidade de ciências e econômicas, eu ia ser um economista, e aí a coisa foi tomando um rumo diferente, e aí quando eu me formei, eu virei profissional e professor, quando não tinha dinheiro nenhum no mercado, meus irmãos, que um era advogado, o outro econômico, eu falo, pô, você está maluco, vai ser professor de jiu-jitsu, vai viver de quê? Não, cara, eu não consigo largar a minha vida, se eu ganhar dinheiro bom, se eu não ganhar dinheiro, está bom também, tudo certo, vamos em frente, e acabou que a coisa explodiu no mundo, e eu, como já estava há muito tempo na estrada, estava na hora certa, no lugar certo, então pude capitalizar com a minha experiência, tudo, quando eu cheguei para lutar, vale tudo, MMA, eu já tinha bagagem de anos de estrada, então eu só larguei na frente, na minha geração, já treinava boxe, já fazia, entendeu, cárcio, a gente já fazia taparia no cárcio de faixa azul, entendeu, treinava taparia, entendeu, a molecada lá, era, pô, diversão, vamos treinar taparia, vamos pegar o melhor amigo, vamos lá e pá, 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 taparia, depois se tomava banho, praia, então era aquele ambiente que tinha na academia, porque era quem fazia isso lá, era Peixotinho, Pinduca, e os cascais grossos da academia, entendeu, que davam o caminho pra gente, então a equipe do Carson pra isso não tinha igual, a imagem do Carson, o Carson era aquela imagem ali em cima que a gente idolatrava, né, então era o mestre dos mestres e que dava o caminho pra gente, e quando eu saí do Carson, nada mais eu fiz do que seguir os ensinamentos, a forma de trabalhar, mais com o meu próprio, minha maneira de pensar e com tudo que eu vim aprendendo na minha estrada, né, porque cada um vai desenvolvendo o seu próprio estilo, mas a minha base, toda a minha formação eu levei comigo, até hoje eu trabalho comigo isso, né. Agora, Murilo, falando em valentia, né, que é o termo que você usou aí pra definir essa tua geração, talvez uma das lutas de maior valentia da história e do esporte seja a tua luta com o Tom Erikson, que é um verdadeiro Davi Golias ali. Conta pra gente como que surgiu esse desafio, esse torneio, três lutas numa noite, todo mundo sabia que terminaria jiu-jitsu versus wrestling, você e o Tom Erikson no final, mas como que chegou a você o nome que estava do lado de lá, né, quem era o Tom Erikson, quem era a pedreira que estava do lado de lá da chave? Cara, o que aconteceu, depois de 91, eu continuei competindo jiu-jitsu, vivendo minha vida normal, né, estudando, fazendo minha faculdade, pensando em me formar em economia, e aí surgiu o UFC lá fora, a coisa meio que tomou um outro vulto lá fora, é, 95, pintou essa luta com o Hugo, né, por acaso, fui convidado pra lutar com o Hugo, e eu aceitei, cheguei a sentar com o Hugo, a gente ficava discutindo, o Hugo queria lutar cinco minutos, eu queria lutar 15, aí, que estávamos tentando, tentando negociar aquilo. Ele conta que ganhou até, ele me contou aqui no Resente, chegou a ganhar um carro, que chegaram a dar um carro pra ele, alguma coisa assim, ou adiantado. A coisa era pra sair, é, a coisa era pra sair, e a discussão no momento era o tempo, e aí o Hugo, numa reunião foi muito engraçada, que o Hugo, não, pô, porque o Denilson falou pra eu aceitar, eu falei, então luta você, entendeu? E a gente sentado numa mesa, assim, impensável isso, na época do Vale Tudo, de 91, então você vê que o profissionalismo já tinha dado uma, uma avançada, né? Eu, pelo meu lado, eu nunca tive, na verdade, problema nenhum com a luta livre, sempre respeitei os caras, depois da minha luta, eu fui lá no vestiário falar com o Marcelo, que por acaso era irmão do Luiz Mendes, que treinava com a gente no Carso, e sempre, me mantive sempre no âmbito profissional, entendeu? Mas a gente, em 91, era impensável sentar com o pessoal da luta livre pra discutir alguma coisa sobre a luta, e a gente teve algumas reuniões, eu não lembro se foi uma ou duas, com um sentado pra discutir qual era o tempo que ia ser, mas acabou que não rolou isso. Em 90 e 95, fui chamado pra lutar pelo mestre João Alberto Baedo, lutar no Japão, no adjunto que ele tinha um contato, eu tava empresariando, não me lembro, e aí eu não pude, por causa da luta, eu botei o Carlão, o Carlão que já tava treinando comigo, eu trouxe o Carlão pra treinar comigo porque era grande, e o Carlão, eu tava dando aula nessa época, em 95, comecei a dar aula junto com o Bolão, nós nos unimos pra montar uma academia, o Carlão era aluno do Bolão, e eu trouxe o Carlão pra treinar comigo, então o Carlão já tava casca, o Carlão já tinha uma casca grossa, então já pegou a manhã rapidinho, e aí surgiu o aluno, falei, olha, eu não posso ir, mas meu aluno aqui vai, e botei o Carlão na fita, o Carlão foi e virou lutador profissional, e acabou que a minha luta não teve com o Hugo, e aí eu lutei o Mundial em 96, e em junho, o mesmo João Alberto Barreto, o mesmo mestre, me convidou pra lutar num evento que teve no Rio, que eu não me lembro como é que chama, IFC, uma coisa assim, que eu lutei com o Joe Charles na última luta, o Royler lutou, o Hugo lutou, o Carlão lutou, lutou uma galera tremenda nesse evento, e eu lutei a última luta, se eu não me engano, contra o Joe Charles, foi a última luta do Cardio. Botei até aqui, foi o VF mesmo, foi o VF 2, o VF 6 do Carlão com o Randleman, o teu foi o 2, foi o segundo, que o Royler lutou também, foi o Cardio, foi capa da Tatame, você chocando o Joe Charles na grade. Isso, bem lembrado, exatamente, eu e o Joe Charles, já finalizei com o Cataga Tame, já era um cara muito pesado, já era um lutador de 120 quilos, e aí, posteriormente, um amigo meu, muito chegado, que era o Serginho, o Sérgio Evo Monteiro, que era aluno do Silvio, estava morando nos Estados Unidos, teve contato lá, estava dando aula até para uma galera do Pet Miletich, e me ligou, falou, Murilo, tá pintando um negócio aqui, posso te empresariar, tu quer lutar? Eu falei, quero, pode empresariar, então vai, aí ficou aquele negócio tentando me botar no UFC, não tinha vaga no UFC, não deixava ninguém entrar no UFC naquela época, e aí pintou essa luta, falou, cara, tem um evento aqui, vou te botar numa molezinha, tem uma luta, tu vai ganhar 50 mil dólares, vai pegar um russo, entendeu? Falei, e tem um outro evento aqui, você indica alguém para lutar? Eu falei, não, cara, tem duas pessoas, dois amigos meus aqui, estão treinando, meu aluno Carlão, tem o Zemaro que tem ainda comigo também, botei o Carlão Zemaro na fita, falou, então vamos botar o Carlão no evento de oito lutadores, que, pô, tem um cara gigante aqui, o Tom Erikson, que é um cara, o Adresner aí, o cara que perdeu a seletiva da Olimpíada, que perderam a seletiva, a história que perderam a seletiva da Olimpíada, o Tom Erikson, Marquê, Mark Coleman, e o Kevin Handelman, e aí eles entraram no mundo da luta nessa época, super preparados, os caras monstros, gigantes, e aí o Marquê lutou com o Fábio aqui no Rio, o Mark Coleman foi para o UFC, e o Tom Erikson foi para o Mars, que era o Martial Arts, viado de Superfine, que era esse torneio de oito lutas, mas aí eu já sabia, eu falei, não, Sérgio, não dá, não vou botar meu aluno nessa roubada, o cara é meu aluno, se é para pegar a dureza, quem vai pegar sou eu, e aí eu já estava imbuído dessa, entendeu, mentalmente, de me colocar em teste, falei, não, cara, eu quero me testar, eu quero saber, não pode me botar com o cara mais duro, eu estava na cabeça com isso, entendeu, de realmente testar o meu jiu-jitsu, eu com 30 anos de idade, me sentindo completamente maduro, confiante, já tinha lutado vários campeonatos de jiu-jitsu, me sentindo preparado para qualquer tipo de desafio, entendeu, realmente eu queria me testar, e aí foi isso, chegamos lá, fui para os Estados Unidos treinar, o Carlos estava morando nos Estados Unidos, nessa época já, fui para os Estados Unidos, depois chegou o Bebel, o Zé Mário, eu me lembro se foi o começo que me leva, o Zé Mário foi comigo, depois chegou o Bebel e o Carlão, e a gente ficou treinando nos Estados Unidos, na academia com o Carson lá, treinamos com ele, um mês, a gente treinou um pouquinho aqui, viajamos, treinamos um mês com o Carson lá, e a luta foi em novembro no Alabama, em Birmingham, no Alabama, e aí foi isso, a previsão era que a gente fizesse a final, realmente, e foi o que aconteceu, o cara que tinha... O Zé Mário do Chris Hassmann na primeira, nocaute técnico, no minuto e um, aí João Motti na sequência, o Zé Mário finalizou, também nocaute técnico, aí final, finalmente com o Tom Erikson, lembro que estava acompanhando lá, uma coisa que mais me marcou no Tom Erikson, além de ser um cara gigantesco, foi a deformidade que ele causou no oponente dele, deixa eu até pegar aqui o nome do oponente, rapaz, nunca mais me esqueço disso, que eu estava na beira do ortógono, e ele deu um ground and pound nesse cara, deu o nome do cara, foi esse aqui, o primeiro, Alexander Kramtovski, ele deu um ground, é um russo, e na sequência ele pegou o Willi Peters, que era um holandês pequenininho, mas ele pegou, esse russo era tão grande quanto ele, e ele aplicou um ground and pound no cara, e a cara do cara, uma coisa que me marcou, quando o cara ficou de costas para o braço levantado, a cara do cara fazia uma bola na lateral, totalmente deformada, só com ground and pound, e aí aquela tensão né Murilo, que todo mundo sabia que você, afinal ia ser você 40 quilos mais leves, com esse gigante né, e o Tom Alex era um cara, que eu não sei se ele é natural ou não é, mas é capaz até que seja, porque ele é um cara grande, se você ver o Tom Alex, ele parece aqueles lenhadores de historinha, porque o cara é gigante, é alto, grande, com cabeção gigante assim, os braços, a mão do cara, duas da minha, e valia a cabeçada nessa época, ele me deu umas duas cabeçadas, abriu meu supercílio, eu tinha que me preocupar na guarda, em botar a mão ali para defender, não era só soco e cotovelado, valia a cabeçada também, então era uma coisa sem luva, eu lutando sem luva, e ele com uma luva de musculação, aquelas luvinhas de musculação, que arranhava mais do que outra coisa, porque aquilo praticamente protegia nada a mão dele, mas arranhava a cara toda, então eu fiquei com a cara toda arranhada ali, ele tentando lutar ali no chão, e na noite anterior, o Renzo me levou, me chamou para fazer umas posições, e conversar com os alunos dele, que eram wrestlers também, e os caras falaram, esse cara é amarelão, vai dar meia dúzia de soco na cara dele, ele vai amarelar, fica tranquilo, falei, beleza, aí estou lá lutando, a luta começou, eu malandro, já estava malandro, falei, não vou trocar, mudei um chute, e dei uma trocada com ele ali, mas na minha cabeça, falei, não vou, o cara dá um soco aqui, o cara dá muito mais pesado, era perigoso, malandro, eu entrei no double leg, o cara deu o sprawl, já pum, botei na guarda, botei na guarda, ele meio perdido ali, tentando dominar minhas pernas, e eu, cara, batia na cara dele, de uma maneira, assim, de cruzada, assim, eu batia, ele tentando abaixar minhas pernas, eu meio que sentava, assim, e meu irmão, batia cruzada, assim, mas cara, cada cruzada, assim, fazia barulho, meu irmão, cada cruzadão naquele cabeção, e o cara, meu irmão, furioso por cima lutando, e eu, porra, só pensando na minha cabeça, quem foi o desgraçado, falou que o cara ia amarelar aqui, o cara tá ficando mais brabo ainda, e aí foi isso, e aí a luta era pra ser 30 minutos, nos 10 minutos de luta, eu já tinha pego ele quase duas vezes, fui num braço, que ele defendeu bem, botou o peso em cima, eu não consegui pegar, e ele em pé, eu fui na chave de pé, quando ele ia cair, se ele cai nessa chave de pé, ali, porra, tava assim, grande chance de eu conseguir pegar ele, ele apoiou na grade, voltou, quando ele voltou, chegando perto do meu rosto, eu tive que desfazer a posição, e 10 minutos, eu saí muito bem na luta ali, chegou 10 minutos de luta, o juiz vira pra gente e fala, olha, a luta agora é até acabar, alguém desistir, não tem mais tempo, então, isso foi o primeiro grande teste, na verdade, o segundo grande teste, foram dois testes juntos, digamos assim, o primeiro grande teste é lutar com o Tom Hector, afinal, afinal, porque são duas lutas, tudo bem que eu ganhei as duas lutas rápido, mas são três lutas na noite, a tensão de você entrar no ringue, lutar, você sair, entra no ringue, luta de novo, sai, entra no ringue, pra lutar a terceira vez, com um cara gigante, maior que você, e a luta pelo menos meia hora ali, eu não sei que você finalize o cara, e aí, de repente, a luta se torna sem tempo, 10 minutos ali, a luta não tem mais tempo, entendeu? Então, aquilo ali, psicologicamente, na cabeça, porra, a luta foi ficando, cara, cada vez mais difícil, cara, eu fui, primeiros 10 minutos, eu acho que eu fui muito bem, dos 10 aos 20, deu uma equilibrada, dos 20 aos 30, eu comecei a dar uma cansada, ele começou a já não ficar mais na minha guarda, e quando chegou nos 30 minutos, eles deram mais 10 minutos de luta, dos 30 aos 40, eu estava bem cansado, e ele não ficava mais na minha guarda lutando, ele ficava do lado de fora, entrava, batia e corria, e aí, 40 minutos terminaram a luta, e pela regra, declarava-se empatado, a luta era empate, mas fiquei bem machucado, o cara tinha a mão bem pesada, eu masquei bastante, ele bati muito nele, mas ele, porra, era um monstro, mas foi para mim, isso aí, para mim, foi a luta mais difícil da carreira, disparado, depois disso, tudo ficou mais fácil, eu não via mais, eu já vinha com muita confiança, de tudo que eu tinha passado na minha carreira até então, e depois dessa luta, eu queria lutar com os wrestlers do meu peso, isso aí era o meu objetivo, e aí, em 97, acabei lutando com o Jerry Bollander, que era o campeão peso médio do UFC na época. Exatamente, só te fazer uma pergunta, em relação a essa final aí do Tom Erikson, você lembra alguma coisa assim, Murilo, eu lembro que quando termina a luta, vai todo mundo para o vestiário, um clima assim de celebrar contigo, de te parabenizar, foi um empate, mas ali você saía moralmente vencedor, você bastante machucado, ele também, o rosto bastante inchado, alguma coisa te marcou nesse momento, assim, ali, imagino que você devia estar emocionado ali, porque realmente ali foi uma coisa heróica, você representando o jiu-jitsu, o teu mestre Carson ali, alguma coisa ali te marcou nesse vestiário, assim? Cara, a equipe toda ali foi muito legal, a equipe toda comemorando ali, todo mundo que estava ali naquele momento, fez parte ali da minha história, mas eu achei muito bacana dele ir no vestiário, ele foi no vestiário falar comigo. Tom Edson foi? É, foi. Ah, rapaz, não sabia dessa. Ele, porra, ele sempre foi um cara muito educado, muito bacana, entendeu, cara, foi, ele é um verdadeiro, um verdadeiro esportista, isso é legal. Então, quando eu encontrei ele no Rio, quando ele lutou contra o Kevin Handerman, que ele falou, ah, não, esse cara não é muito duro, não, o cara, o Murilo lutou, não é duro, não, ele deu um nocaute no Handerman aqui, o Handerman apagou ninguém, não conseguiu nem tirar o Handerman do, do cage lá em São Paulo. Saiu de oxigênio, né, O cara teve que entrar, saiu de oxigênio, teve que entrar e tirar o cara do cage, ele botou no colo, igual uma criança, botou o cara na maca, aí eu fui falar com ele no vestiário, aí ele foi, porra, foi educadíssimo, entendeu, o cara sempre muito educado, né, mas basicamente ali, cara, foi com certeza o maior desafio que marcou, assim, muito e meio que me preparou para tudo que viria, né, eu enfeitei, depois disso, caras muito duros, muito difíceis, lutei com os melhores do meu tempo, Chuck Liddell, Rampage, Jerry Bollander, que era o campeão do UFC em 97, Dan Henderson, Dan Henderson, e vários outros que, assim, a minha confiança, a minha tranquilidade, sempre foi muito grande, e muito também aí, por causa desse desafio. Agora, eu lembro, Murilo, assim, se eu não me engano, dois ou três meses depois, teve outra luta, que eu considero a tua luta, e o Fábio Gurgel com o Marquer, como as lutas que definiram, né, a passagem do Vale Tudo com o MMA, acho que a partir dali, eu acho que começou a haver o entendimento que era a hora, né, de haver categorias de peso, e eu lembro de você, né, nesse momento, você já tinha uma amizade muito grande com o Fábio, me corrija se eu estou errado, mas você foi para São Paulo, e eu lembro, eu descobri isso no outro dia aqui, estava vendo a foto do Fábio com o Kerr, e eu vi você no fundo gritando, o Marco Ruas gritando, ali eu acho que todo mundo da luta brasileira se uniu ali do lado do Fábio, cara, o que você lembra desse dia ali, qual a experiência que você passou por Fábio, você que também vinha de uma luta com o Monstro, o que você lembra desse dia do Fábio com o Kerr? Cara, eu encontrei o Fábio antes da luta na praia no Rio, e eu falei com ele, a diferença, a grande diferença, eu acho, da luta do Marquer com o Fábio, da minha luta com o Tom Erikson, é que eu sabia o que eu ia enfrentar, eu acho que o Fábio não tinha muita noção de quem era o Marquer, ninguém tinha, eu acho que até o Zé Mário foi chamado para lutar nesse evento, se eu não me engano, os organizadores ventilaram a possibilidade do Zé Mário, mas o Zé Mário não fechou o acordo necessário que ele queria, sei lá, acabou que o Fábio lutou, mas eu falei com o Fábio na praia, eu senti, eu não senti assim, sabe, o Fábio, não sei, a impressão que me deu foi que ele não tinha muita noção de quem era o Marquer, eu também não conhecia o Marquer, mas eu conhecia a galera do Ress, que eu já tinha lutado com o cara do Ress, eu sabia da dificuldade, mas foi um papo assim, já tinha amizade com o Fábio já, fui para São Paulo, não fiquei no corner dele, mas fiquei ali do lado do ING, da maneira que eu podia para ajudar, foi uma luta duríssima, um cara muito duro, e foi isso, a história deles é essa, que eles saíram do qualifying, da seletiva, não passaram para a equipe olímpica americana, para as Olimpíadas, e entraram no mundo vale tudo, Coleman, Tom Erikson, Kerr, e o Kevin Handerman. Agora, agora na sequência... Acho que o Dan Henderson também, não sei se ele foi para a Prelimpíada, ou ter essa Olimpíada, porque lutou com o Cresco nesse evento em 97, ou 96, é no mesmo evento, e o Tom Erikson lutou com o Kevin Handerman, o Kevin Handerman, que era o seguinte, foi o primeiro evento, que existia uma rivalidade interna dentro do wrestling, você tinha o Raw, que era o Real American Wrestling Team, que aí você tinha a galera do Rio Caperelli, que era o Dan Henderson, e o Tom Erikson, que eram os caras que estavam vindo da elite olímpica mesmo, da competição de altíssimo nível, e de representar já a seleção americana, esses dois. Aí você tinha do lado de cá o Coleman, o Kerr e o Kevin Handerman, que também eram de uma certa elite, mas não eram da seleção, eles eram All American. Então havia uma rivalidade, tanto que o Rico coloca o nome da equipe de Real American Wrestling Team, Raw Team, que ele fala, nós somos o Real Wrestling, esses caras aí do Hammer House, são os pangaré, não, mas são os caras que são All American, é outro patamar que a gente está. Então eles colocavam dessa maneira. E aí foi exatamente isso, no evento que o Dan Henderson surge, é exatamente, ele consagra o Tom Erikson ganhando do Handerman no torneio de pesados. Isso, e até a gente pensando que ia ser marmelado o Kevin Handerman com o Tom Erikson, até o nocaute que ele deu. Nocaute horrível, né? E fazendo uma parte aqui nesse evento, o Crésio lutou com o Dan Henderson na primeira luta, não me lembro quem lutou a outra luta, eram duas lutas na noite, eram quatro lutadores. Pelé e o Eric Paulson, que era o irmão do Kevin Handerman. Pelé lutou com o Eric Paulson, aí o Pelé perde do Eric Paulson por pontos, o Dan Henderson ganha do Crésio naquela luta polêmica. Polêmica, isso que eu ia falar. A luta polêmica é que o juiz ali parou muito cedo a luta ali. Os Orelos, né? Os Orelos. Os Orelos parou muito cedo a luta, o Crésio caiu por baixo, o Dan Henderson ficou por cima batendo ali e o cara interrompeu a luta, não tinha a menor noção de vale tudo, os Orelos na época e acabou cometendo ali um erro. A luta, não sei quem venceria, mas o Crésio estava muito bem, né? E já tinha lutado contra o Jô Rio, tinha feito a estreia dele contra o Jô Rio mas aí acabou que aconteceu isso. Agora, na sequência aqui, Murilo, você pega, a gente falando do Fábio, né? O Fábio tinha lutado com o Bolander no UFC, tinha sido uma luta polêmica, né? O Big John, ele até cita essa luta como uma das lutas que mudou a regra do UFC no sentido de proibir segurar nas grades. Essa é do Valide com o Takahashi que a partir dessas duas lutas eles colocaram a regra de proibir segurar na grade. O Fábio teve dificuldade de botar o Bolander pra baixo, aí o Bolander vem lutar no Pentagon Combate com você, né? E você dá aquela pedalada antológica nele, né, cara? É uma luta que, pô, era wrestling e jiu-jitsu, você vinha do Tom Erikson, só que agora era wrestling e jiu-jitsu de igualdade de condições, mesma categoria de peso, 93 quilos. Como é que foi aí participar desse evento, desse evento louco, né, por sinal? A história do Pentagon é a seguinte, o Pentagon que organizou foi o... Serginho, foi o Nelson Monteiro, Nelson Monteiro. Nelson Monteiro, Nelson Monteiro, assim, cara. Nelson Monteiro me chamou, falou, Murilo, pô, tem um, tô fazendo um evento, quero te botar na luta principal. Quem é que tu quer lutar? Peraí que eu vou falar com o meu professor. Quero lutar com o Frank Chanhoff, peraí que eu vou falar com o meu professor pra ver a coisa e tal. E fui falar com o Carso. Carso, aquele negócio que não dá atenção, mil coisas na cabeça, demorou pra a gente conversar. Quando eu voltei, falou, pô, Murilo, hoje agora já fechei a luta principal entre Eugênio e Renzo. Falei, tudo bem, a luta, não tem problema nenhum. E acabou sendo bom. Vou explicar por que que foi bom a minha luta ser, não ser a principal, né? Você sabe, vou explicar aqui. Aí, vai querer lutar com quem é que tu luta, coisa e tal, cara, queria lutar com o Frank Chanhoff, coisa e tal. Pô, não, parece que chamou o Frank Chanhoff, eu não sei, não teve contato, não sei o que foi acontecer, o que veio de Arboranda, que era o cara do UFC Peso Médio na época, que era o cara que estava brilhando no peso médio lá. E aí, me preparei, fui para os Estados Unidos, treinei com o Carson lá um pouco, voltei, até machuquei minha mão na semana da luta, fazendo o último bloqueio na academia, minha mão inchou, tive que ficar botando na água, mas não atrapalhou em nada, a luta foi tranquila. E aí, exercitando essa coisa aí de agarrar na grade, justamente aconteceu isso, o Bollander, por diversas vezes, segurou na grade quando veio derrubar. Ele era um wrestler muito duro, difícil, cara, pô, eu bem treinado ali, botando para baixo, muito bem, sempre dava, sempre, aquela coisa do jujitsu, de cinturar, na época baiana, de pegar a perna, eu tinha um ganchinho que eu botava ali que eu derrubava todo mundo, inclusive, eu derrubei o Matt Lindner na mesma posição, que eu já estava tentando derrubar o Bollander lá atrás, e ele segurando na grade para não cair, e lá pelas tantas, ele me dá um double leg, eu caí na guarda, coisa e tal, ajeitei ali, a gente estava treinando muito, eu treinava muito isso, o Carson dava a direção ali, da pedalada, e a gente ficava treinando muito. E ele bobeou, eu, pum, meti a pedalada no caute. E aí a luta principal, que acabou sendo uma luta com o Enzo e o Eugênio, que no meio da luta teve uma confusão, uma briga de torcidas, e acabou o evento. Então, quer dizer, se a minha luta tivesse sido a principal, eu não teria lutado. Entendeu? Então, acabou que a minha luta deu tudo certo, a minha luta sendo antes da do Enzo e do Eugênio, foi perfeito. Ganhou teu dinheirinho, né? Ganhou teu dinheirinho. Ganhou meu dinheirinho. Ganhou meu dinheirinho. E o evento era bancado pelo Sheik Tarnum, que acabou, e com essa briga acabou o evento. O evento nunca mais foi feito. Ele criou no ano seguinte, isso foi em 97, no ano seguinte ele criou o ADCC. Exatamente. Na sequência, porque esse evento foi setembro de 97, o ADCC, se não me engano, foi fevereiro de 98. Exatamente. Primeiro evento. Eu me lembro do Zé Mário treinando na academia e indo para esse evento. E você lutou no segundo, né? Você lutou em 99 já, no segundo ADCC. Eu lutei em 99, no ADCC, ó. Então, Murilo, aí na sequência, você vai para o UFC, finalmente, em abril de 2000, você vai para o UFC lutar com o Yoji Anjo, aquele japonês que tinha até invadido a academia do Rickson, tinha dado aquela merda. O cara era campeão do Pancreis, foi lá na academia do Rickson. Aí o Rickson brigou literalmente com ele, fechou a academia e brigou. E você finalizou o Yoji Anjo, no UFC 25, foi a tua estreia na UFC, não é isso? É. Na verdade, essa história é a seguinte, eu lutei no ADCC em 99, perdi na semifinal para o Saulo por pontos, no absoluto. Mas aquela coisa, ADCC, a gente chegou em cima, não dormi dois dias, cheguei para lutar, lutei o primeiro dia muito bem, fiz uma luta com o Salaveri, e com o Cachorrão, fiz três lutas. Três lutas, fiz com o Salaveri, foi minha segunda, o Cachorrão acho que foi a terceira, uma coisa assim. E a semifinal no dia seguinte, primeiro dia, baixei o pau, acabei de não dormir, no dia seguinte morro. Aí fiz a semifinal com o Saulo, perdi por pontos, nem lutei em terceiro lugar. Eu lutei até com o Rigo, falei, não, Rigo, quer saber? Aquela coisa de você não estar habituado a lutar por terceiro lugar, não tinha gosto. E eu não imaginava que meu dinheiro ia diminuir se eu não lutasse. Não imaginava que meu prêmio não ia ser pago, porque acabou que não foi pago. O terceiro lutar é para cair para quarto, porque o Cachorrão me substituiu. Então, na minha cabeça, eu não sabia disso, eu falei, porra, se eu soubesse, eu tinha lutado para eu ganhar o dinheiro. E aí o que eu ganhei do Cachorrão na luta interior, e o Cachorrão foi, acabou lutando, pegou a luta e finalizou o Rigo no pescoço. Foi até uma situação que eu até me arrependi até por causa do Rigo, porque o Rigo tinha lutado a semifinal, tinha perdido para o Homem de Neve, que era o campeão, como é que é o nome, da America Top Team. É o Jeff Monson. Perdeu para o Jeff Monson, e eu lutaria, eu e ele, na categoria para terceiro lugar. e acabou que eu falei, ah, eu conheci o Rio, eu falei, ah, eu quero saber se fica para o Edson, que vai ser com o prêmio do terceiro lugar. Mas eu me toquei no dinheiro e também que poderiam, que a regra era colocar o cara que tinha perdido para mim na quarta de final para subir. Se eu soubesse disso, eu teria até lutado. Mas aí, depois lutei absoluto, mas fiquei cansado, fiz uma luta, fiz umas duas lutas, lutei com o Rico, Rodrigues, uma luta dura ali, e acabei perdendo por pontos. Ele cansei realmente, essa coisa de fuso horário de mundo do amigo acabou comigo. E voltei para o Brasil, apurreado com aquilo, e aí recebi um e-mail do UFC, do Perretti, não era Perretti o nome dele? É, John Perretti. Mas antes disso, no outro UFC que eu tinha ido, não me lembro se foi aquele do Victor com... Com o Rage Couture? Com o Rage Couture. O UFC 15. Eu encontrei o Watch Days. E ele falou que ia me chamar para lutar com alguém, ou com o Frank Chan Rock, ou com alguém. Ele falou, cara, vou te botar para lutar, coisa e tal, gosto de você, e pô, aí... E aí venderam, não me lembro qual foi o UFC, venderam para o outro grupo, que era o grupo do John Perretti. Aí o John Perretti me chamou... Você é mais forte. Me chamou para lutar, me chamou para lutar no Japão, na franquia japonesa. Ele me chamou para lutar com o Tito Ortiz pelo Tito. Falei, cara, estamos em 2000, eu no luto vale tudo desde 97. Eu tenho um mês para treinar, a luta tinha um mês para treinar. Eu não vou pegar essa luta com o Tito Ortiz em um mês. Você faz o seguinte, você quer me ver lutar com o Tito Ortiz? Você me dá uma luta agora, me bota para lutar, na luta seguinte eu luto com ele. Beleza? Fechou. Filiário Yogi Andes, o Wanderlei pegou a luta com o Tito. E no Japão, eles lutaram pelo título, mas no Japão, a minha luta foi a última do evento. Você vê a importância do japonês. A minha luta foi a última, mas no pay-per-view eles trocaram, botaram do Wanderlei com o Tito. E eu aqueci no vestiário. Isso que eu ia te perguntar agora. Eu ia te perguntar... Eu aqueci o Rudimar, o Wanderlei e o Rafael Cordeiro no Japão, nessa vez. Em 2000, em abril, a luta foi 14 de abril de 2000. A gente ficou no mesmo vestiário, no mesmo hotel, se eu não me engano. A gente conviveu ali, fizemos uma amizade ali. Aqueci com o Wanderlei. Isso que eu ia falar. Você fez esgrima com o Wanderlei para aquecer para a luta, não é? Fiz esgrima com o Wanderlei. O Wanderlei lutou para lutar, entrou para lutar, só que não tinha televisão para ver a luta do Wanderlei. E aí, na seguida, eu fiz minha luta com o Yogi Anjo. Eram três lutas no contrato. Aí o evento, a franquia do Japão já não estava muito bem, a companhia, não sei, eu sei que... No segundo evento, não me colocaram para lutar. Quem lutou foi o Matt Lindler. Lutou no Japão, logo na sequência, no próximo evento. E no outro evento, não teve. Aí ele, com medo de me perder, porque o Pride já estava bombando, ele me colocou para lutar no Pancreise contra o Kikuta. O único cara que pegou a luta, foi o único cara que pegou a luta comigo, que aceitou lutar. E eu lutei com o Kikuta, ganhei do Kikuta, até tive um furúnculo na veste. Cheguei no Japão com furúnculo na perna mesmo. Foi o maior desespero. Fiquei abrir, fui para o hospital, o cara abriu-se a anestesia, mas desgraça. Aí tomou antibiótico, foi uma luta assim, que eu meio que me segurei ali, tive que lutar para vencer por pontos, realmente, porque estava sem energia nenhuma. Mas ganhei. E aí a companhia quebrou, a última luta do contrato acabou não tendo. Isso foi final, isso foi em outubro de 2000. E aí o UFC foi vendido e recebi a proposta para lutar em setembro de 2001 contra o... Chuck Liddell. Chuck Liddell, que vinha de dois nocautos, eu um ano sem lutar, vinha de dois nocautos, um contra o Gai Meza no Praes e um contra o Kevin Handeman no UFC. Então, na cabeça dos caras ali, dos Fertitta, do Dana White, do Joe Silva, pô, o Murilo invicto, pegar um cara do jiu-jitsu aqui para o Chuck Liddell bater. Só que eu não estava muito de acordo com esse pensamento deles, não. Esqueceu de avisar o alemão, né? É, esqueceu de avisar o alemão. Mas, pô, a luta dura, né? Porque o cara vinha embalado. Eu, pô, um ano sem lutar, cara. 2000 tinha treinado no campeonato mundial de kimono. Estava treinando de kimono. Aí acabou que não teve o campeonato mundial. Aí eu lutei o Master na sequência. Em outubro, lutei o Vale Tudo de novo. Em 2001, não teve nada. Acabou que eu não lutei nada. Até, acho que teve o Mundial em julho, mas aí eu já estava com o contrato assinado. Se eu não me engano, eu assinei o contrato em julho. Já estava treinando para a luta. Aí tinha uma lesão no meio do treinamento, na virilha, que eu não consegui treinar boxe direito. Mas como eu já tinha uma bagagem de boxe, foi que me ajudou na luta com o Chuck Liddell. Já tinha uma bagagem de boxe antiga. Inclusive, treinando muito, até, pô, nessa época, treinando muito com o Trave. O Trave estava indo lá na Nobre Arte, a gente queria a mesma altura, a mesma peso. A gente treinava muito, fazia muitos sparring juntos. E isso aí me ajudou muito, né? Muito. Na luta com o Chuck Liddell, pô, o treinamento do Claudinho ali, porque é difícil botar ele para baixo. Ainda derrubei ele algumas vezes no primeiro round ali, mas ele quadril muito duro, um spawn muito difícil, levantava rápido. Mas também não queria cair no chão, com medo de cair no chão, muito grande. Então, ele meio que foi se mebindo em pé também, se soltando menos, com medo de cair. Isso aí me ajudou bastante. Eu botando cair... Começou eu no segundo round, no terceiro round, botar a pressão nele em pé, porque ele não estava com medo de cair. Ele meio que se intimidou um pouco. E aí acabou sendo... Foi a primeira luta em Las Vegas, da Zufa, do Sfertita. E detalhe, né? Você lutando no 93 quilos. Você que é um cara que depois se descobriu 8'4", que era praticamente seu peso natural 8'4", você lutou com 9'3", que tinha que lidar muito mais forte que você, né? mais... É, eu não pesava nem 9'2". Eu comendo e malhando, feito um porco, eu batia 9'2", no dia da pesagem, tomando café da manhã, almoçando, comendo tudo ali. E o cara fazendo um corte de peso, batia no dia seguinte 100 quilos, eu com 9'1", 9'2 ali. Então, quer dizer, quando eu cheguei em Las Vegas, para essa luta, uma semana antes para treinar, o Danaotti e o Jô Silva conversando com o meu manager, que era o Marcelo Tetel, falaram, pô, o Murilo daria um campeão peso médio muito bom. Daria um lutador peso médio campeão muito bom para a gente. Eu acho que eles até ventilaram essa possibilidade durante ou antes da assinatura, e eu descartei, até quando falaram comigo isso, o Tetel falou comigo, falei, cara, está maluco, não tem... Pô, eu vou perder peso, eu não tenho o menor hábito de perder peso, como é que eu vou perder peso? Na minha cabeça nem pensava isso, porque não tinha cultura de perda de peso no jiu-jitsu. Então, nunca tinha perdido peso na minha vida. E aí, lutei com o Chuck Liddell, foi uma luta duríssima, ele ganhou o primeiro round, eu acredito ter ganho com o segundo e o terceiro. Deram a vitória para ele por unanimidade, um resultado vaiado em Las Vegas. No final da luta, o Dan Handel, o Dana White, o Jô Silva vão no vestiário para se desculpar pelo resultado. Foi uma luta muito dura e depois eles oferecem para mim a possibilidade de uma revanche com o Chuck Liddell na sequência ou a opção de lutar pelo cinturão do peso médio. Eu fiz a matemática, falei, pô, eu quero o cinturão. Se eu lutar com o Chuck Liddell, vou fazer outra luta com esse desgraçado duro da porra. Se eu ganhar, ainda vou lutar com o Tito Otis para ser campeão. Enquanto que, pô, se eu baixar de peso, eu pego o cinturão direto. Quer dizer, eu luto pelo cinturão direto. Então, na minha cabeça, a matemática era assim. Falei, não, cara, eu vou lutar pelo cinturão, então, me bota aí que eu vou perder peso. Aí fiz uma dieta, contratei um nutricionista, João Olinto, uma fera da nutrição, nutricionista, nutrólogo da equipe olímpica, cardiologista e nutrólogo da equipe olímpica brasileira. Fiz uma dieta, eu perdi peso, cheguei seco, sem gordura. Nem precisei bater, eu já cheguei lá no peso, eu bati 85, magro até demais. E, pô, fiz uma luta perfeita, mas na minha cabeça era eu lutar, se conquistasse o cinturão, voltava posteriormente para o peso médio para depois lutar com o Chuck Liddell, com o Tito Otis, porque eu queria lutar com ele. Entendeu? Queria lutar com ele. A minha ideia era essa, vou ganhar o cinturão, se Deus quiser, vou lutar, faço mais duas lutas, e depois eu volto com o peso médio e quero lutar no peso pesado também, porque eu era abusado. Eu queria voltar, se eu ficasse no UFC e conseguisse conquistar, eu queria fazer uma visitinha no peso, como eu tinha hábito de lutar no peso pesado, eu tinha lupado a fase de, na minha cabeça, nada poderia ter sido pior do que lutar com o Tom Erickson em 40 minutos na terceira luta da noite. Então, eu tinha essa confiança, não sei o que iria acontecer, se ia ser nocauteado, o que iria ser, mas eu tinha essa confiança e na minha cabeça eu queria realmente forçar todo o meu limite ali no possível. Então, eu tinha a confiança de lutar no peso médio, acabou que eu vencia, fui campeão, e aí fiz uma defesa de cinturão com o Matt Lindner e acabei saindo do evento, não tivemos um problema de negociação, e acabou que eu não retornei para lutar no meio pesado mais. É, mas vamos falar dessa conquista aqui, pô, esses momentos aqui são... Pô, essa tua conquista foi um dos momentos mais emocionantes da tua carreira, né, Murilo? Pô, aquele momento ali, pô, ver o Murilo chorar é difícil aí, esse dia... Esse dia aí você se emocionou legal, né, cara? Conseguiu um cinturão, foi... Pô, lutando boxe, fazendo uma luta impressionante, na sequência, com o Lindner, fazendo wrestling com o cara, derrubando o cara no wrestling. Quer dizer, você estava ali mostrando que você estava completo, né? Você lutava na zona de conforto do cara, que era o boxe, que passava a ser a sua também, não era mais só o faixa preta de jiu-jitsu do Carson, não, era um cara que tinha que ser respeitado em todas as áreas, né? É, isso aí dá bagagem, né, cara? Isso aí foi construído na minha bagagem das lutas anteriores, adversários que eu enfrentei me ajudaram a construir essa formação, Toda a minha equipe, ninguém é campeão sozinho, né? O Carson, embora eu não estivesse mais com o Carson nessa época, a história minha com o Carson é fundamental para eu poder ter me tornado campeão, né? A minha equipe, Brazilian Top Team, Cláudio Coelho, né? Então, eu cheguei ali muito maduro. E a luta, o que que acontecia? Todas as minhas lutas, eu trocava um pouquinho, mas não tinha aquele hábito de trocar muito ali em cima, eu já estava querendo botar logo para baixo. Como eu conseguia com uma certa facilidade e sucesso nisso, então eu ia por essa linha. O que que aconteceu com o Tchac Liddell? O Tchac Liddell me obrigou a mostrar o meu boxe, me obrigou a boxear, me obrigou a lutar. E acabou que eu fiz com um cara que era o top da categoria, era o melhor nocauteador da época. O Tchac Liddell era o melhor, der nocauteou todo mundo, pegou, passou o carro geral depois, foi perder para o Henry Coutinho lá na frente. Mas nessa época ele estava espancando o geral, entendeu? E aquilo me deu uma confiança muito grande, mas o meu plano era sempre seguir o jiu-jitsu, você vê que na luta com o Dave Menem mesmo eu boxeio, mas rapidamente eu provoco muito ele na luta, eu faço muito isso, eu fazia muito isso, eu batia, fiz até na última luta com ele, eu bati e esperava, quando ele batia eu botava para baixo no tempo, eu tinha o timing da entrada muito bom, isso aí me ajudou muito. E tinha treinado, comecei a treinar o wrestling puro com o Dario Gola no Brasil também, que me ajudou muito também o Dario, o Dario é um cara que tinha uma técnica de wrestling, então me ajudou muito nessa fase do UFC para lutar com o Tia Cridel, foi o primeiro treinamento de wrestling que eu fiz, depois com o Dave Menem e posteriormente com o Matt Linda, então isso aí provou para mim que eu estava não era simplesmente... O Lindon você derruba, né, cara? Eu derrubo ele duas vezes, entendeu? O Lindon era o cara que não era o American, o Lindon era da equipe americana, tinha ido lutar a Olimpíada, né? O cara era a medalha de prata olímpico e mundial, o cara era... O cara é ele, hoje ele é técnico da seleção olímpica, entendeu? Então era o cara, então eu provei para mim mesmo que eu estava preparado para lutar em qualquer área, eu podia lutar com o Camelho, o boxeiro em pé, eu podia trocar o wrestling de Vale Tudo com o cara de igual para igual, depois eu lutei com o Dan Hansen, derrubei ele várias vezes também, entendeu? O Rampage eu derrubei também, é um cara duríssimo de se derrubar, é o despreparado completamente, então isso aí provou para mim, entendeu? Que o trabalho que eu estava fazendo estava sendo muito bem feito, me deu uma confiança muito grande, né? Tudo isso que foi acontecendo naturalmente, né? Inclusive na luta com o Matt Linda, o narrador fala isso, que engraçado, fala, porra, o Murilo é o cara que ele deixa o cara escolher onde a luta vai, ele boxing with boxers, wrestling with wrestlers, entendeu? Porque eu derrubei o... Logo no começo que eu dou uma queda no Matt Linda, já vou passando e pego ele no braço. É, isso que eu ia te perguntar também, tem até, né, Léo, tem até um amigo aí que perguntou também isso, já vou fazendo a pergunta, se você lembrar o nome dele aí você fala. Pô, como é que foi psicologicamente, né, cara? Você está numa luta e, pô, finalizar, vencer e depois ter que voltar para lutar. O psicológico disso é complicadíssimo, né? O Big John, ele te pede desculpa até hoje por conta disso. O Williams Basílio que fez essa pergunta. O Williams Basílio, né, Léo? É, o que aconteceu? Na minha carreira, cara, eu tenho três grandes testes psicológicos, três grandes testes psicológicos, tá? Primeiro, é o desafio com o Tom Hanks pelo tamanho dele e pela história da luta, do tempo da luta. Isso aí realmente mexeu muito com a minha cabeça dentro do octagon, dentro do queijo. Segundo teste psicológico foi a luta do Matt Lindner, né, grande teste psicológico que foi realmente. E o terceiro contra o Rampage, quando eu lutei completamente despreparado. Quanto o Matt Lindner, cara, foi assim uma coisa, tem a história da luta, né, que eu tive uma infecção no dedo que me atrapalhou, tipo, 25 dias antes da luta, eu tive uma infecção no dedo que eu não conseguia fechar a mão pra boxear, pra treinar grappling. Então, eu fiquei fazendo 10 dias a parte física, tomando antibiótico, depois eu tive, deu um granuloma que eu tive que cauterizar depois da luta, que é mais realmente a parte, né, que é uma infecção que dá que o antibiótico não cura mais, você tem que realmente cauterizar. Fiz isso após a luta. Mas me atrapalhou muito o treinamento, eu muito inseguro pra lutar. E aí eu, era a minha última luta do contrato, o que que eu fiz? Eu falei, liguei pro meu, o Marcel Tetel, que era meu mente, falei, Tetel, liga pros caras do UFC, renova meu contrato. Pô, não tô conseguindo treinar, não dá pra adiar a luta, mas, porra, entendeu? Fala pros caras, os caras não quiseram renovar meu contrato, quer dizer, os caras estavam apostando todas as fichas dele no, no Matt Lindner, né, tendo certeza que o Matt Lindner ia ganhar, que era o campeão perfeito pra eles, né, cara? Falando em termos de negócio, o campeão perfeito pra UFC é o quê? É um cara que é atleta olímpico, não só atleta olímpico, mas é um cara que é vice-campeão olímpico, vice-campeão mundial, cara seleção americana, pro marketing deles, era o que eles precisavam. O cara postaram todas as fichas no Matt Lindner. Eu acho que isso, inconscientemente, atrapalhou na tomada de decisão em segundos ali do Big John, eu acho que ele tenha feito conscientemente, mas eu acho que sabendo, talvez, da preferência do evento, ele meio que se atrapalhou ali, quando até o Matt Lindner falou que não tinha batido, porque quando eu pego o braço dele, eu estico a foto que tem, cara, o braço esticado ali, o ombro pro lado de dentro das minhas pernas, o braço não tava assim, tava assim já, o ombro dele tá levantado, então já tava ali, porra, é uma posição que eu faço muito bem, que eu venho passando já pra montada, quando o cara dá a barrigada, eu já vou com fluxo ali, pegando o braço invertido, eu fazia isso muito bem, caiu na minha posição na luta, a luta era assim, eu não sabia o que ia acontecer na luta, eu tava muito inseguro, eu só fui voltar a treinar, assim, tipo, nem 20 dias, depois de 20 dias, uns quase 15 dias pra luta, treinei 10 dias e viajei, lá eu só tirei o peso, eu não tava realmente, eu não sabia o que ia acontecer, minha mão tava doendo ainda, batia a manopla antes da luta, incomodando, chegou na hora da luta, não senti nada, não senti nada, não me atrapalhou em nada, vai entender, e a luta foi muito mais fácil do que eu pensava, pô, eu peguei o cara, botei na corda, derrubei, já fui passando, quando eu vi, eu tava no braço do cara, eu falei, caraca, peguei, aí o Big John botou a mão no meu peito, quando botou a mão no meu peito, eu soltei, quando eu soltei, eu vi a dúvida na cara do Big John, ele tentou botar o braço de volta, e o Matinho falou que não bateu, e aí o cara mandou levantar, quando ele mandou levantar, porra, eu falei, cara, a casa caiu, porra, aí fiquei assim, desnorteado, se abre a porta do octagon, eu vou embora ali, e aí eu fiquei, lutei, ele mandou voltar a lutar, eu voltei a lutar, mas não conseguia mais me concentrar, terminei o round ali, meio que me defendendo, me pressionando na grade, fui revoltado para o corner, de cara com o Dana White sentado na cadeira assistindo a luta, eu abri os braços, falei, porra, e aí, tipo assim, ele respondeu, não posso fazer nada, aí eu, puta que pariu, aí, desculpa o palavrão, mas, sentei no corner, assim, transformado, o corner me acalmando, o Liboro, o Bebel, o Toteco, calma, cara, você tem que se concentrar, se concentra para a luta, porra, vai lutar, coisa e tal, e aí eu voltei para a luta, cara, a gente transformou aquilo numa situação, né, onde não era mais um jogo, era uma coisa meio que, uma raiva que meio que tomou conta de mim, né, eu comecei a lutar meio com raiva, que poderia ter até me atrapalhado, e eu querendo nocautear ele, o segundo round foi, eu entrei na luta de novo, lutei bem, ele também lutou bem ali, deu uma melhorada, deu uma equilibrada ali, acho que venci também, embora o narrador tenha dado 10 a 9 para ele, eu acho que eu venci o round, e no terceiro round eu voltei furioso, eu voltei em pé, querendo, estava com o direto muito bom, tinha muita confiança, aí eu vim, quebrei o nariz dele, depois da luta eu soube com o jeve, deu um jeve, meu jeve era muito bom, eu alongado, batia bem de distância, deu um jeve, quebrei o nariz dele com o jeve, e ele começou a sangrar, começou a se engasgar com sangue, mas eu não estava vendo nada disso, eu estava vendo que eu estava indo bem, e aí numa dessas eu saí, meti o direto, ele caiu, quando caiu, fui para cima para bater, queria bater nele, com raiva, e ele me dando pedalada de baixo, numa dessas eu podia ter tomado uma pedalada, arrisquei, aí eu passei para o lado, saí dali rapidamente, passei para o lado, ele virou, e aí caiu na guilhotina, e aí foi só alegria, entrou para a história, como o atleta que bateu duas vezes na mesma vez. E defendendo o cinturão, quer dizer, você estava defendendo o seu título ali, e na sequência, Murilo, você já estava querendo ir para o Pride, já estava um momento ali que você já estava negociando, o UFC não estava... Na verdade, o que aconteceu? Quando passou a luta, eles me fizeram uma proposta, superior à que eu tinha recebido nessa luta. Era uma proposta ruim para a época, era uma proposta até razoável, uma boa proposta para ela. Mas o Pride estava pagando mais, eu estava querendo me valorizar, então o que eu queria? Eu queria uma proposta boa do Pride para levar para eles, fui dar uma volta. Fui dar uma volta, o Pride não sinalizou com nada, não sei se por causa do UFC, eles estavam querendo ir para os Estados Unidos, não queriam briga, e queriam no evento, eu sei disso, que posteriormente eu fui para o Pride, e nos bastidores eu sabia disso. Então, voltei para negociar, falei para o Tetel, o Tetel, fecha aí. Quando foi fechar, os caras jogaram a minha proposta para a mesma que eu tinha recebido da última luta. Falei, pô, peraí, como assim? Não dá. Ah, pô, a gente faz uma luta com o Fio Barone, o Fio Barone até ficou me provocando na mídia, assina um contrato, que eu vou te nocautear, não sei o quê, e depois até me pediu desculpa. E eu respondi ele também, em Trastalk da época, que não tinha isso, eu não estava habituado com isso, fiquei muito puto. E uma coisa que foi ruim para mim, que os meus, quando eu venci do Matt Lindner, os caras que provavelmente lutariam comigo perderam, porque o Fio Barone tinha perdido uma luta, acabou ganhando uma luta do Semenove, que era o grande favorito, que era o Semenove lutou no Praz, depois também esqueci o primeiro nome dele. O Fio Barone acabou ganhando dele. Andrei, eu acho que é Andrei, Andrei Semenove, não é isso? Bem duro ele, ele estava dando, meio que estava ganhando do Fio Barone, deu uma bobeada, o Fio Barone foi e ganhou dele. E o Márcio Loev perdeu a luta dura para o Tchek Liddell e poderia ter jogado o peso para baixo. Não tinha desafiante para mim na sequência, eu ia ficar um tempo parado, então isso era ruim para mim. E aí os caras jogaram o preço para baixo, e aí acabou que ficou isso, e acabei seguindo o meu caminho. E aí acabei parando no Praz, posteriormente. Novembro de... Em agosto de 2003, aí você recebe uma proposta para entrar logo de rampage. O que aconteceu ali foi o seguinte, eu estava treinando, esperando ser chamado para o Grand Prix. O Grand Prix era em agosto, treinando... Tinha certeza que eu ia ser chamado para o Grand Prix peso médio. Tinha certeza que eu ia ser chamado. Mas como o Arona já tinha lutado no Japão, e aí rolou alguma política lá, não sei qual foi, botaram o Arona no evento. No peso médio. Falei, tudo bem. Botaram o Arona, o Arona é meu aluno, está em casa, tudo certo. Vamos preparar o Arona. O meu otário ia lutar também. E aí eu arremeti, parei de treinar em junho, e fiquei em julho e agosto, dando aula, dando um treininho ali de manutenção, mas dando aula, tomando minha cervejinha, coisa e tal, indo nas lutas da galera, tinha muita luta, tinha o Meca na época, tinha. E relaxei, tirei o pé. Arona machucou, viajou para o Japão machucado. Chegou no Japão na segunda-feira, já sabendo que não ia lutar. E aí os caras do Pride ficaram, porra, possessos com isso, né, cara? Os caras ficaram, porque tinha que ter avisado antes, tinha que ir, os caras teriam lá, um plano B, né? Chegou lá, o cara está machucado, não vai lutar, chegou no Japão para dizer que não ia lutar. Uma coisa assim, não me lembro direito de detalhes, mas sei que os caras ficaram, o Arona estava machucado, não me lembro os detalhes, mas chegou na segunda-feira no Japão, falou que não lutaria. E aí eu iria para o Japão na segunda-feira de noite para trabalhar como treinador. E aí, segunda-feira de manhã, recado no meu celular, pô, Murilo, coisa que está feia, os caras do Pride estão pressionando, tem que lutar alguém da equipe, porque tem um gabarito, que tem uma condição de representar, um cara de nome, e pô, só tem você. E aí, você está maluco, esquece isso. Nem dei atenção. Aí, voei para o Japão, cheguei no Japão, os caras me encurralaram, e falaram, meu irmão, e aqui, japonês é aquilo, se você é empregado em uma companhia e você faz uma besteira, quem vai pagar é o teu patrão, vai fazer alguma coisa para se... Entendeu? Tem que fazer alguma coisa para compensar o teu erro, não importa se você não tem culpa, não tem. E aí, eu comecei a temer pela Brasília Top Team no Japão. Os caras vão... Não tem outra solução. Vai dizer, Mara, pô, luta aí. Ah, pô, estou com a mão quebrada, quebrei na minha última luta, não posso lutar. Eu falei, pô, só tem você. Aí, não teve jeito. Aí, eu sentei com os caras, fiz uma proposta, os caras negociaram, uma boa proposta, aceitei, e aí, falei, caramba, vamos embora, vamos para a briga aí. Aí, briguei. De quarta para domingo, o Rampage, pô, treinadíssimo, super preparado, e, cara, eu não sabia, eu completamente inseguro, não sabia nem se eu tinha gasto para terminar a luta, uma luta de 20 minutos, um round de 10 minutos, dois de 5, e, porra, eu, assim, muito nervoso, muito, muito preocupado, realmente, com a minha capacidade, sabendo que estava entrando na maior furada. Cara perigosíssimo, né, meu irmão? Bom wrestler, localteador. É perigosíssimo, o cara é gigante, foi um pesado. É um pesado, é um pesado. Fomos pesar, fomos pesar, o cara dobrado, gigante, eu, magro, até meio barrigudinho, meio gordinho, assim, tomando cervejinha, comendo tudo, dois meses, de junho a agosto, relaxado, boa na vida nossa, só dando estreninha ali de bobeira, entendeu? Isso me deixou muito inseguro, não é assim, mas aí, rapaz, fui para a apresentação, uma coisa que as pessoas que me acompanharam não têm ideia do que era uma apresentação do Pride, né, então é uma coisa que, só de lembrar, me deixa até arrepiado, é uma coisa que nenhum evento do mundo vai superar, né, aquela coisa tradicional do Japão, aquela, aquela, porra, é quase que um ritual, a música, muito feliz que eles escolheram, né, quando toca, porra, uma coisa, parece um hino, né, e eu fui para a apresentação, Cabreiro, aquela coisa, sempre subimos, era no Saitama, 40 mil pessoas, lotado, subimos umas plataformas em cima, o ginásio, o público embaixo, assim, e a apresentação começou a rolar, aquela coisa, meu irmão, a música tocando, e, meu irmão, de repente, a gente atrás das cortinas, assim, tudo escuro, né, os fogos explodindo, de repente, cai assim, cara, acende o ginásio, cai o, as cortinas, aí ilumina os lutadores, explode, meu irmão, cara, quando acontece isso, a plateia vai a mil, meu irmão, o japonês, disse assim, cara, aquilo, uma energia tão grande, aquele momento em diante, meio que me, sabe, assim, eu tenho essa, mente, é claro, na minha mente, assim, aquele momento foi, crucial, espiritualmente, mentalmente, para mim, para aquele desafio, e falei, foi a energia que eu precisava, eu voltei outra pessoa da apresentação e me preparei de uma maneira, eu falei, cara, coisa assim de... Vou dar um show para esses caras, né, meu irmão? Aí, quando ele entrou no ringue, assim, ele entrou depois de mim, com a corrente, assim, eu falei, ah, meu irmão, vamos ver o que esse cara tem para me dar, vamos embora, vamos para cima, aí fui para cima, saí no pau com ele, peguei ele numa guilhotina que ele roncou, eu pegando ele na guilhotina, falei, cara, não estou acreditando, vou pegar esse desgraçado aqui hoje, e aí, meu irmão, ele pulou para um lado, pulou para o outro, tentou pular para fora do ringue, de lado, assim, aí eu não consegui acompanhar, fui para cima, soltei a guilhotina, quando eu caí por cima, ele branco, assim, apontando para o juiz, para o short, ele assim, meu short, o short tinha aberto, aí o juiz parou a luta, meu irmão, uns cinco minutos, para os caras amarrarem o short dele, você pode pegar a luta, ver e marcar, ele vai ter uns cinco minutos de paralisação, para amarrar o short dele, quer dizer, naquele momento ali, ele mais preparado do que eu, os cinco minutos, ele voltou novo, entendeu? Eu não consegui recuperar tanto quanto ele, mas naquele momento exato, quando eu vou para cima dele, ele estava morto, psicologicamente abatido, porque tinha tomado, tinha quase batido aí por um segundo, estava mal, eu por cima dele, parou a luta naquele momento, quando voltou a luta, reiniciou, ele explodiu, levantou, ficou em pé, entendeu? A partir dali, ainda botei ele para baixo, primeiro round, venci o primeiro round claramente, segundo round, a luta ficou em pé, não conseguia, se eu não me engano, eu não consegui mais botar ele para baixo, a gente ficou trocando ali, nada demais aconteceu, terceiro round, ele me deu um golpe só todo, na luta inteira, que eu senti um cruzado, o mão dele bem pesado, mas assim, não me tirou do prumo em nada, não teve dano nenhum, a única coisa que ele fez, foi chutar a minha perna no último round, que eu estava assim, já muito cansado, sem mobilidade, cada vez que eu sentava no intervalo, eu já estava assim, cara, não vou conseguir voltar, não vou conseguir voltar, e aquela coisa, do samurai te empurra para cima, vamos lá, mais um round, mais um round, vamos lá, vamos lá, e eu voltava, porque eu realmente não sabia se eu ia conseguir terminar a luta, mas, e no final, deram a vitória para ele, decisão dividida, decisão dividida, muita gente achou que eu venci a luta, eu achei que eu venci a luta, as pessoas emocionadas com aquela luta, porque sabiam que eu não tinha ido para lutar no Japão, eu lutei até com short de Arona para representar, o Arona no evento, mas para mim foi ali uma vitória, eu saí ali comigo mesmo assim, realizado, porque só eu sei o que eu enfrentei naquela luta, no final da luta ele me abraçou, falou, porra, se tu é assim de treinado, nunca mais quero lutar contigo, ser treinado, então, não quero lutar contigo nunca mais, então, sair para mim ali foi um teste psicológico, assim, muito grande realmente, foi o terceiro grande... E a maior prova disso, Murilo, da dureza que você pegou, é que em novembro de 2003, três meses depois, ele luta final com o Vanderlei, ele ganha do Chuck Liddell, nocautei o Chuck Liddell, do outro lado da semifinal, o Vanderlei ganha do Yoshida, e aí ele pega na final, luta com o Vanderlei, o Vanderlei vencer, mas ele nocauteou o Chuck Liddell, se ele tinha lutado com o Chuck Liddell, ele nocauteou o Chuck Liddell, que era o confronto Pride-UFC, né? Exatamente. O Dana White... O Dana White estava até lá, os caras faziam, estavam filmando o Chuck Liddell, o Dana White foi na final e tudo, junto com o... Exatamente. E você, nessa noite, lutou com o Dan Anderson também, te chamaram para lutar na sequência com o Dan Anderson. O replacement, o substituto. Mas essa aí você já estava preparado, né? Já, estava preparado, mas essa luta tem uma história muito triste, muito desgostosa, não por eu ter perdido, mas pela história da cabeçada, que teve realmente uma influência muito grande no resultado da luta. O Dan Anderson é um grande campeão, um grande turíssimo, turíssimo, provou aí na carreira dele que quem ele é, né? Então, para mim, não é vergonha nenhuma ter perdido na minha carreira. Acho que todo mundo perdeu, você pode pegar o melhor lutador de todos os tempos, aí todo mundo perdeu, Carson perdeu, você pode botar a sua preferência que você quiser aí, todo mundo perdeu. Perder a derrota não é desmérito para ninguém, mas para mim o que me deixou com um gosto muito amargo foi que tomei uma cabeçada involuntária que realmente mudou a história da luta. Eu caí de joelho nessa cabeçada, quando eu cheguei perto, eu tinha mania de bater jogando a cabeça, o sopro nem me acertou, para ter ideia. E outra coisa também que aconteceu, no intervalo, eu lutei antes do intervalo do Pride, no intervalo eles reprisavam as lutas anteriores, a minha luta não foi reprisada. E eu saí do rinco sem saber o que tinha acontecido. E ele ia falando para mim, o meu corre, não, cara, você foi na perna dele, não, não, não posso ter ido na perna dele porque eu não treinei baiana para essa double leg nenhuma, para essa luta. O meu plano não era ir na bela, não fui na perna dele. O que aconteceu? Quando ele jogou a mão, eu me aproximei para agarrar, foi uma cabeçada involuntária, mas que teve, não era válido e mudou o resultado da luta. Ele me deu uma cabeçada, eu caí de joelho de tonto, ele me empurrou, ele não me deu uma queda, não fez nada, ele empurrou meus peitos assim, eu caí para trás, ele entrou na minha guarda me batendo, eu recobrando ali a consciência, não tomei nenhum nessa hora, nenhum golpe forte, tanto é que quando o juiz tiro, eu já levanto, já bem, e pergunto o que aconteceu. Aí ninguém falou, não, cara, você foi entrar na perna, ele tomou uma joelhada, eu falei, pô, que joelhada, entrar na perna, então aquela matemática não... Aí você viu depois, né? E aí eu não dormi essa noite, passei a noite em claro, no dia seguinte, de noite eu encontrei a galera da chutebol que estava no corner, o Rafael falou para mim, falou, não, cara, aposto que os caras estavam falando que foi uma cabeçada. E aí eu fiquei com isso, não dormi, encontrei um cara no elevador no dia seguinte, não lembro quem era, o cara falou, não, cara, foi uma cabeçada, o cara era amigo dele, uma coisa assim da equipe dele. E aí eu peguei a fita e estava claro na fita cabeçada. Aí a gente escreveu uma carta para o Pride, protestando, né? Eu fiquei muito... Pedindo no contest, pelo menos. Mas aí o Pride não deu a menor importância. É, mas aí, de qualquer maneira, vocês fariam a final do GP, dos médios, uma luta que, pô, foi um lutaço, né? Você foi lá... Aquela ali foi uma luta real, aquela ali foi uma luta real entre nós dois. E, mesmo assim, essa luta acabou me atrapalhando naquela luta. Porque, quando eu vi o sangue na cara dele no segundo round, me atrapalhou, porque eu estava com uma raiva tão grande para bater nele. Quando eu vi o sangue, aquilo era... A hora ali era que fazia exatamente o que o meu córner estava mandando. Sai, sai, administra, administra. Pô, eu estava ganhando de lavada a luta. E aí, quando no segundo round, quando eu... Por que que aconteceu? Pararam a luta. Eu ganhei o primeiro round, claro, botei para baixo, montei, bati nele. Pô, ardei chute na cabeça. Pararam a luta uma hora quando ele estava no canto, eu tirando a perna dele da frente para dar um pisão na cabeça dele. O Jus parou a luta. Os caras com os americanos, não só com ele, mas todos os americanos eram superprotegidos pelo Pride, porque o Pride ganhava dinheiro nos Estados Unidos. Isso é fato. Entendeu? Então, não só ele, como os americanos eram superprotegidos. E no segundo round, eu, cara, toda vez que ele parava a luta, ele cansado, cara, e eu estava muito treinado. Com 39 anos, vou te falar, cara, eu estava com um preparo digno, assim, dos melhores da minha carreira. Foi uma preparação. Márcio Pimentel, meu preparador físico, de parabéns. Toda a equipe da Brasília top team botaram ali em cima. O motor estava a mil por hora. com 39 anos. E aí, segundo round, voltei, trocando com ele, cinturando. Toda hora eu cinturava ele, eu vi a expressão na cara dele de surpresa. Como é que eu cinturava ele tão fácil? Aí ele cinturava, ficava naquela briga. Uma hora eu estava no córner, gado na cintura dele, tentando derrubar. Aí o juiz parou a luta. Quando parou a luta, ele estava com um corte, um corte pequeno, nada demais. Não precisava ter parado a luta. Parou a luta. E quando voltou, eu vi o sangue. Sabe você, quando você se toca de uma coisa, eu vi o sangue, aquela coisa me deu. E aí eu fui para cima dele. E foi uma coisa que menosprezei o risco, porque o cara tinha uma direita, tem uma direita que eu tinha conseguido evitar ela a luta inteira. Eu evitei a direita dele, a luta inteira, muito jeve na cara dele, não deixando ele chegar perto, ia agarrava. Estava lutando, cara, um fino ali. E aí, quando eu fui, ele mandou, pegou o cruzado, ele ainda me deu um outro cruzado, me deu a joelhada, eu caí por baixo, me deu um knockdown realmente, aí eu tentou me bater, mas não estava morto, aí eu consegui, botei ele na guarda rápido, ele ficou parado dentro da minha guarda, o juiz parou a luta, voltou em pé. Quando voltou em pé, eu voltei para cima dele, e aí encerraram a luta, acabaram dando a vitória para ele. Ele foi campeão do GP nessa luta, foi campeão, se você vencesse ele, você seria campeão do Pride e do UFC. Eu considero que eu fui, me desculpe, mas eu considero moralmente que eu fui, porque eu não considero essa luta derrota. Tu acha que essa segunda, quer dizer, ele venceu o terceiro round? Venceu o terceiro round, eu ganhei um round de 10 minutos e ganhei metade do segundo round, até o metade do segundo round eu estava voando na luta, entendeu? Você pode pegar a luta e pôr e pôr e pôr. Vou rever essa luta agora. E aí ele me deu um knockdown, então tudo bem, foi um knockdown, ele me espancou no segundo round, aí no terceiro round, 10 a 8. Tudo bem, empatou a luta. Empatou. Foi isso que aconteceu, porque ele não me deu um knockdown e ficou me batendo. Não, e no Pride era prazer do isso, né, Murilo? Porque o primeiro round eram 10 minutos, então não dá pra ser pontuado também, né? Como é que o cara pontua isso? Entendeu? O cara é um japonês pontuado da maneira que ele quisesse, o interesse dele, entendeu? Tanto é que a gente pediu a papeleta, a gente pediu a papeleta no final da luta e os caras não deram a papeleta pra gente ver, entendeu? E a luta do Arona também foi uma luta, depois com o Mandelay, duvidosa, e a gente acabou que nem voltou pra festividade lá de final de ano, que foi a luta, foi no Réveillon de final de ano. A segunda, você fala, né? É, a segunda foi no ano novo. Mas foi um lutão, é um casca grossa, dá pesada, vergonha nenhuma se tivesse perdido pra ele mesmo, entendeu? O cara do mesmo nível, duro pra caramba, só que eu tava mais preparado pra essa luta, tava muito preparado e muito motivado até pela história da luta passada, que acabou até me atrapalhando, porque se eu fosse mais, tivesse sido mais malandro, escutado o corno, tivesse ficado cego, eu tinha administrado a luta com calma ali e aí não tinha nada pra, entendeu? Os caras não iam ter saído. Agora, Murilo, falando da rivalidade com a chutebox, qual o momento que você diria mais tenso desse... você já contou lá na confraria que você nunca entendeu isso, que não tinha razão de ser e tal, mas você mal ou bem viveu alguns momentos importantes dessa rivalidade, mesmo não sendo um personagem, por você sempre ter essa postura aí de samurai, de respeitar, ali você não era um foco de raiva do time de lá, vamos dizer assim, como era o Arona, o Paulão, qual o momento que você diria mais tenso dessa rivalidade que você estava ali que você falou, caramba, está difícil de segurar, vai dar merda? Cara, eu, na verdade, nunca vivi isso, de falar a verdade, mas eu nunca vivi esse momento, entendeu? O momento do Japão, a primeira vez que aconteceu, que o Zé Mário lutou com o Murilo Ninja, não foi a primeira vez, foi na sequência, eu acho que deve ter sido, também não estava, deve ter sido mais tenso, eu acho que foi o mais tenso, até o Pelé fazia parte da equipe ainda e ficou do lado de fora falando um monte, e aí, pô, o Zé Mário acabou perdendo, eu acho que de tudo que aconteceu, tirando quase o conflito entre Arona e Vanderlei no café da manhã, que quase chegaram às vias de fato, eu acho que esse momento da luta do Zé Mário ali com o Murilo Ninja talvez tenha sido ali os dois momentos de maior... E você não estava em nenhum dos dois? Não estava em nenhum dos dois, né? Até teve, posteriormente a isso, teve uma passagem engraçada que eu estava esperando o elevador no Hilton, no Japão, para descer, eu me lembro quem estava comigo, se era o Bebel, o Alex Negrão, eu me lembro quem estava, e abriu a porta e estava a galera toda da chutebox indo para o evento, os caras me olharam assim, o elevador cheio, indo para o ônibus, lá embaixo, aí eu, pô, como não devia nada, não tinha nada contra ninguém, entrei, entrei no... Ficou aquele momento, assim, quando abriu a porta, ficou aquele momento, os caras, pô, Murilo, será que quem será que está com ele? porque os caras também não tinham nada contra mim, aí eu acho que quem estava comigo também era uma pessoa tranquila, eu entrei e falei, aí galera, preparado para a luta, não sei o que, aí o clima se desfez, entendeu? na hora... Então já descarta o Bebel, não era ele. Não me lembro, cara, mas foi engraçado esse momento que ficou marcado, mas eu nunca tive problema nenhum com ele. Você até, porque a história lá atrás do Yoji Andi, do Pride, você fez esgrima com o Vanderlei, essa história é muito louca. Mas, Léo, vamos começar a fazer as perguntas da galera aí, Murilão, dando mais de duas horas de resenha, só para a gente botar as perguntas que a galera fez. Uma das perguntas, Léo, só me diga o nome da pessoa, por favor, que ele pergunta se o Murilo acha, se ele não acha que deveria, mereceria fazer parte do hall da fama do UFC, como é que ele vê o fato do UFC não indicá-lo? Eu acho que eu não vou ser indicado nunca para o hall da fama do UFC. Eles ficaram com uma dor de cotovelo muito grande com a minha saída. acabou sendo... Eu não queria ter saído, eles não queriam ter, mas acho que teve um erro na negociação ali de ambas as partes. Mas não acredito que eu vá ser indicado, não. E, cara, não muda em nada a minha vida, entendeu? Eu ficaria realmente lisonjeado se fosse convidado, mas não há coisa que não me tire o sono. o Martim Aranibar fez essa pergunta. Martim Aranibar. Agora eu te faço uma em cima, Murilo. Se você pudesse indicar um brasileiro para o hall da fama que você acha que não está no hall da fama e mereceria estar. Quem não está no hall da fama? Marco Rua está no hall da fama? Não, não. Marco Rua, Pedro Rizzo. Pedro Rizzo também lutou com... Pedro Rizzo foi campeão. Pedro Rizzo ganhou do Handicol 2. Ganhou do Handicol 2. Com certeza. Fato, esquece. A primeira luta ele ganhou do Handicol 2. A segunda luta ele perdeu. Mas ele ganhou do Handicol 2. Ele foi campeão. Entendeu? Dos garotos, hoje em dia, eu acho que o Damian merece estar. Não sei se ele foi convidado, se vai estar, se vai, se não vai, mas eu acho que, porra, representou muito bem aí que... Mas, assim, do passado, da galera do passado, o Marcão, com certeza, e o Pedrão. E o atleta mais talentoso, Léo, também, por favor, não anotei o nome da pessoa que fez essa pergunta, mas o atleta mais talentoso... L. Ferry. Hã? L. Ferry. L. Ferry. Atleta mais talentoso que você já trabalhou, que você já teve aí sobre sua orientação. Mais talentoso? Paulo Filho. Paulo Filho. Paulo Filho e Arona, os dois. Os dois. O pessoal diz que não trenavam muito, mas, quando chegavam lá, davam um trabalho geral, não é? Não, o Paulão treinava muito, o Paulão treinava muito, o Paulão... Mas o Paulão tinha uma bagagem muito grande de judô, que ajudou muito ele nisso, mas ele treinava muito, treinava bastante o wrestling. O Arona não, o Arona chegava mais em cima da hora para treinar, coisa e tal, mas o Arona ia para a luta, muito valente, e fazia um... Sempre fez lutasse contra todo mundo, mas era aquela coisa que muitas vezes ele tinha que ter trabalhado mais, treinado mais. Eu acho que ele tinha que ter, algumas vezes, no Grand Prix, em alguns momentos, ele tinha o hábito de treinar muito em cima para a luta, ele fazia a manutenção dele, mas eu acho que ele poderia ter tido resultados melhores se tivesse tido um pouquinho mais de treinamento, mas os dois, de contabilidade técnica, os dois se igualavam, o Paulão e o Arona. O Paulão, eu até perguntei isso para ele, Murilo, ele disse que... E Carlão também, não posso esquecer do Carlão, Carlão Barreto. Carlão Barreto. O Carlão Barreto já é uma outra geração mais antiga. o Carlão Barreto é o seguinte, o Carlão, uma fase da vida dele, ele foi morar em São Paulo, não sei se você se lembra disso, ele já estava no Pride, e ele meio que mudou o foco da vida dele. O Carlão, se tivesse mantido o foco da vida dele, ele teria sido um dos maiores pesos pesados de todos os tempos, porque ele saiu e voltou, eu acho que ele perdeu um pouquinho o fio da merda ali, mas o Carlão era porra, fenômeno, cara grande, alto, fazia tudo bem, Muay Thai, boxeava bem, ganhou do cara mais duro da época dele, peso pesado aqui do Kevin Handelman, foi no Maracanãzinho, não me lembro, teve vitórias expressivas, Metropolita, então, eu acho que ele perdeu um tempo da vida dele ali, mudando um pouquinho o foco, mas o Carlão, eu botaria os três aí, Carlão, Paulão e Arona, os caras mais habilidosos. Eu estava até perguntando, Murilo, o Paulão, ele me explicou, ele falou que parece que tinha uma luta marcada, alguma coisa, se contundiu, acabou não indo no ADCC, porque ele ganhou a seletiva brasileira, você acha que o Paulão no ADCC teria sido, como o Arona foi, o 9-3, o Paulão no 8-4? Não, era 8-8 e 9-9, o Paulão no 8-8, você acha que ele teria vingado ali? Com certeza, com certeza, o Paulinho e o Paulão eram um grappler muito bom, muito bom, uma base muito boa, dificílimo botar para baixo, já tinha um background, uma formação do judô, dificílimo derrubar o Paulão, o Paulão no treino de wrestling era, porra, uma desgraça, botar ele para baixo, as vezes que eu botei o Paulão para baixo em treino era na parede, no meio do tatame era muito difícil, ele fazia aquela, esgrimava ali, ganhava ali, ficava meio de lado ali, porra, era muito difícil botar para baixo, mas com certeza teria sucesso. Outra pergunta do internauta, de um parceiro nosso, se encontrar o nome dele aí, Léo, por favor, ele pede para você nominar os cinco maiores lutadores de MMA, ou vale tudo, de todos os tempos. cara, é difícil isso, não é assim, tem tanta gente boa hoje em dia que eu não... cara, para mim, o maior de todos os tempos foi o Carson, disparado, tudo que ele apresentou para a época que ele, que ele, que ele, que ele esteve, outro também que eu não posso deixar de esquecer, João Alberto Barreto, para os dois caras ícones que realmente começaram a pavimentar tudo isso que a gente tem hoje aí do jiu-jitsu. E aí depois coloca que eu vi lutar, eu vi lutar numa fase muito boa, eu vi lutar numa fase ruim e vi lutar depois numa fase muito boa, foi o Anderson, foi o cortado do Pride, depois de se reencontrou e foi sucesso no UFC. Aniversário dele hoje de 45 anos. Ah, é? Está fazendo 4.5 hoje. Parabéns, casca-grossa. Entendeu? O Fedor também, não posso deixar de citar o Fedor. Uma parada duríssima de o Fedor enfrentar aí, pô, lotadores duríssimos aí. Esses quatro aí, cara, esses quatro aí. O quinto eu vou deixar aberto porque não vejo ninguém assim com grande destaque, não, entendeu? Mas coloca esses quatro aí. E atualmente, Murilo, quem para você na atualidade é o maior lutador de MMA na atualidade? Cara, eu confesso que eu não tenho acompanhado tanto. assim, as lutas. Tenho visto algumas assim. Gosto muito de ver o Demi a lutar. Robert Whittaker, muito bom também. O Magrego, pô, é duríssimo. Não dá para negar, o cara põe uma parada duríssima. O Fofarão, mas é duríssimo. Luma Gomedov, não, quem é o dele? O Russo? Cabib e o Nurmagomedov. O Nurmagomedov, quem mais? Eu esqueci um monte aí, cara, mas tem muita gente. Eu gosto do Havaian, do Max Holloway, do... John Jones. John Jones, o sueco também, o... Gustafsson. O Gustafsson. Quem mais? Cara, tem muita gente boa, tem muito atleta bom, os atletas hoje em dia. Às vezes, perdem ali. Esse garoto mesmo que lutou contra o John Jones agora, essa última luta, o... O Dominique Ray. O Dominique Ray, eu já tinha visto ele, uma outra luta dele, antes dele chegar perto, uns dois anos, um ano, dois anos atrás, já tinha visto ele lutar, gostei muito. E aí, como eu não tenho acompanhado tanto de perto, quando ele foi lutar com o John Jones, eu fiquei meio, assim, surpreso, mas ele fez um lutaço. quem mais tem? Porra. Muita gente boa, essa garotada aí está voando, mas tem aquilo, uma coisa que atrapalha, às vezes, eu acho, a performance dos lutadores, até muito no UFC, é a preocupação com o corte. E aí, os caras acabam fazendo lutas feias. O Charles do Bronx também, não posso deixar de citar, adoro ver o Charles do Bronx lutar. Fera. Então, o cara acaba fazendo luta porque o cara fica, às vezes, alguns deles ficam preocupados ali em ganhar round a round, em vencer a luta, e às vezes, com medo de perder, ser cortado, não se soltam tanto. Tem outros que já vão. Na minha época, a gente ia muito para o pau, assim, para definir. eu ia entrar para finalizar, para nocautear, a luta era muito mais franca, naquela época do Pride, antes até a época do Vale Tudo, você ia, eu vim de uma geração, assim, que era, não tinha como, a luta livre, não entrar para fazer ponto. Você está entendendo? Era uma outra coisa, era uma outra realidade. Eu tinha que entrar, para como é que eu ia lutar com o Tom Eric, se não tentasse finalizar ele, um cara daquele tamanho, não tinha tempo, não tinha, entendeu? você tinha que, era uma outra mentalidade que nem todos têm hoje em dia, muito por causa do que se transformou, do negócio, da coisa, do dinheiro, da carreira, o cara preocupado com a carreira dele. Então, eu acho que isso atrapalha um pouco, até entendo, claro, o evento tem, tem as regras aí, mas, eu acho que isso atrapalha um pouquinho, às vezes tem lutas que são um pouco chatas de ver, que não acontece muita coisa, enquanto que tem outros lutadores muito mais agressivos, e, até, um exemplo disso, foi o final do, 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 do Sampierre, lutas metódicas ali, não tinha mais aquele ímpeto do começo, o próprio John Jones também, um pouco assim, já vê ele carregando muito a luta, então, o cara começa a querer manter, se manter no lugar, no patamar que está ali, sem arriscar, arriscando o mínimo possível, né? Agora, Léo, vou te fazer, te passar uma aqui, antes de eu passar para você, mais uma pergunta da galera, vou perguntar para o Murilo, como é que ele vê borrachinha e adesânia, né? Se pudesse dar um conselho para o Borrachinha aí, para vencer o Adesânia e trazer esse cinturão para o Brasil. Cara, o conselho que eu dou para ele, para todos os meus alunos, os meus atletas, eu quis dizer o seguinte, seja imprevisível, né? Seja imprevisível. Samba de uma nota só não tem sucesso. O que eu fiz o diferencial na minha época, foi que o cara não conseguia, meus adversários tinham dificuldade de ter a leitura do que eu ia fazer. Então, o cara achava que eu ia bater, eu chamava o cara para a briga, derrubava. Então, ele tem um jiu-jitsu, né? Uma borrachinha. Então, eu acho que facilita um pouco a vida disso, se você puder ser imprevisível, enganar, está buscando enganar teu adversário o tempo todo. Porque se ele se prepara para apenas uma modalidade, o MMA, você pode lutar em diversas áreas do rim. Se o cara se prepara apenas para lutar em pé, fica muito mais fácil dele. Mas quando você varia teu jogo, você vai variar teu jogo, você bate em pé, de repente você está derrubando o cara, você está por cima amassando, e está tentando derrubar, e bate em pé de novo, e você vai quebrando a cabeça do cara. Quando eu lutei com o Chuck Liddell, com o Rampage, a mentalidade do cara, ele não tem uma leitura fácil do que você vai fazer, porque ele não sabe o que vem de lá. Entendeu? Então, isso começa a inibir o striker. Quando ele se sente, o próprio Anderson mesmo. O Anderson teve uma facilidade, porque todo mundo deixava muito ele jogar confortável. Você deixa o Anderson Silva jogar confortável, o cara te engole. Você deixa o Chuck Liddell jogar confortável, o cara te engole. Então, você tem que estar o tempo todo botando pressão e variando teu jogo. Mas parece que você precisa ter habilidade, eu acho que o Borrachinha, se eu não me engano, tem. Então, o conselho que eu daria para ele é ser imprevisível, enganar, ter leitura, procurar enxergar o que o adversário quer fazer com ele, as intenções do adversário. Quanto mais cedo você ler a intenção do adversário, melhor você vai reagir. E procurar enganar o tempo todo. Surpreender o adversário o tempo todo, round a round, está quebrando a cabeça dele. Léo? Tem uma pergunta aqui ainda sobre o Brazilian Top Team, do Jeff Biancolini. O Carlão Barreto esteve conosco aqui, acho que há duas semanas, e falou sobre a criação do nome Brazilian Top Team, como surgiu, que foi meio que de surpresa ali, o jornalista japonês perguntando para ele no desembarco, qual é o nome da nova equipe? Brazilian Top Team. Quer saber qual foi a sua reação quando você soube que esse seria o nome da equipe? Boa. Cara, a Brazilian Top Team, na verdade, ela começou na minha academia em abril, quando eu saí do Carson, comecei a treinar, e a galera veio treinar comigo. Na minha primeira luta ali, de abril, a gente fez ali o que foi ali em abril de 2000. E aí, posteriormente, uma luta em junho no Pride, onde lutaria Carlão, Alain e Vitor. E a gente já estava treinando junto. não tinha nome ainda da equipe, já era a equipe, já era a Brazilian Top Team. E eu me lembro que eu fiquei, teve uma outra luta no Japão, que eu fui de córnea, se eu não me engano, foi o Coliseu que o Zamário lutou, e eu fiquei em Tóquio, e depois, se eu não me engano, esse Pride foi em Nagoya. Fomos para Nagoya, ficou em Tóquio, eu e o Bebel, ficamos dez dias antes da luta e fomos para Nagoya. Então, e aí, quando chegou, chegou o Libório, o Carlão, já encontrei com eles lá, eles já estavam com esse nome na cabeça. Mas eu não me lembro como é que surgiu, o Carlão está falando que foi assim, então foi assim, mas eu não me lembro quem deu a ideia, quem é que tinha dado a ideia, realmente eu não me lembrava. Sei que o nome ficou, pegou forte, e... Está aí até hoje, forte, né? Está aí até hoje. Depois da luta do Carlão, o Stephen Quadros e o... o Bas Routen estavam narrando as lutas ali, e aí o Victor ganhou do irmão do... do... o holandês, esqueci o nome dele agora. Overinho? Overinho. É, o do Overinho, não é? O irmão do Overinho, o Carlão ganhou do Trey Telegman e o Alain ganhou também. E aí, na saída do ringue, falei com eles assim, eu não me lembro se foi o Stephen Quadros, que era o gravador oficial em inglês, para os Estados Unidos, ele falou, Brasil é top team, ele gostou do nome, falou, já marcou ali, entendeu? Foi assim, foi o primeiro evento do nome e a galera deu um show, todo mundo lutou muito bem. E o Leandro, como está perguntando aqui, pergunta para o Murilo se ele já fez alguma luta de valetudo na academia de portas fechadas. A gente fazia treinos assim, o Carlão levava, na época de 91 até contra a luta livre, o Carlão levava sempre um lutador desconhecido de outra modalidade para fazer um treino. Já foi boxeiro, já foi, mas nunca vale tudo assim, era mais treino mesmo, nunca fiz não, só treino mesmo. Tem uma do Rodrigo Agil, ele pergunta como é que foi decidido que o Valide seria o representante da Carson na luta contra o Royce? Bom, isso aí foi uma história meio polêmica, na verdade, a luta não era para o Valide, tinham três caras no páreo, que era eu, o mais graduado, o Amaury, e o Zé Mário, que tinha vencido o absoluto nesse ano, em 98, e tinha ganho do Roller no Brasileiro, era o cara que na época estava em melhor, assim, melhor fase daquele momento ali, o Brasileiro, eu fui campeão, e no Mundial eu não venci, eu fui o terceiro colocado, mas também era com, tinha um nome bem forte, né, então estava mais ou menos a conversa com os organizadores do evento ali, estava eu, que era o Zé Moraes, estava organizando o evento, eu, o Zé Mário, e o Amaury, mas o Valide tinha uma relação muito íntima com o Zé Moraes, né, mas o Valide vinha de uma derrota no Japão, para o, e hoje, o Kira Soja, uma coisa assim, não me lembro quem era, mas o Valide 4, o Kira Soja, não estava numa fase boa, não estava bem, nos treinos, não estava treinando de kimono, não estava numa fase boa, mas, vislumbrou uma oportunidade e ficou insistindo ali, batendo na porta, do Zé Moraes, coisa e tal, e eu acho que, na escolha, o Róreo olhou, e talvez tenha de ter feito, teoricamente, a escolha mais fácil, dos três ali, dos quatro, quer dizer, dos três, porque ele não estava nem ranqueado para ser escolhido, mas ele foi meio que nos bastidores, fazendo o acordo dele, e aí acabou que foi escolhido, eu acho, não sei, na verdade, não sei como é que foi exatamente a escolha dele, mas que a luta, a princípio, era para nós três, eu, a Maurizia e a Mário, que a gente estava numa boa ali, mas acabou que o Valide, pegou a luta, não era o mais preparado, não era quem estava melhor na época, e acabou que lutou bem, venceu, e eles pagaram pela escolha, porque até hoje o Valide inferniza eles com essa luta, se tivesse perdido para mim, para o Zé Mário, para o Maurício, tinha sido mais uma vitória na nossa carreira, a gente estava aí vivendo normal, mas o Valide até hoje ele inferniza a vida do Wallace, lembrando dessa luta a cada momento que pode. E tem um... Eu saio pela culatra literalmente, na minha opinião. E tem um rapaz aqui que perguntou, já perdi aqui, estava na timeline, a gente estava no meio do papo, ele pergunta, o que você acha da luta do Valide com o Renzo? Sai, não sai? Você acha que não tem nada a ver? qual é a tua visão desse confronto, esse Valide, Renzo? Eu acho que confronto pessoal, se eles têm realmente uma coisa contra um ou outro, se decidiram resolver no ringue, eu acho mais saudável do que resolver na rua. É uma luta interessante, são dois caras que têm um nome muito forte nas artes marciais, mas eu não estou à par de como surgiu isso, porque surgiu, mas eu acho que seria mais interessante se a luta surgisse, acontecesse, ou porque o bate-boca fica assim, até meio, o bate-boca na internet fica puxando, até levando para um lado muito, não é bom para o esporte, digamos assim, dois ícones do esporte, ficar discutindo problemas pessoais na mídia social. Então, se tiver que resolver, resolve de uma vez, se não, a vida que segue, vamos em frente, fica feio, isso não é legal, acho que são dois grandes lutadores, os dois escreveram o nome na história. Agora, se a luta sair, é interessante, porque vai ser uma luta boa, eu quero ver essa luta, porque o Renzo é muito bom, pode ter diversas vitórias na carreira, um grande lutador, o Valide, embora não tenha tido muito sucesso no MMA, teve diversas lutas interessantes no jiu-jitsu, sempre foi um guerreiro, então, seria uma luta interessante ver, os velhinhos lutando, eles devem estar mais ou menos com 50 anos, treinamento não vai ser fácil, mas, é uma luta dura, uma luta boa. Agora, para terminar, Murilo, eu vou te liberar, o Ricardo Scherri faz essa pergunta, um outro tinha feito também, Léo, se você lembrar o nome dele, aí pode falar, aí ele pergunta, Murilo, qual a luta que você gostaria de ter feito e não fez, para a gente te liberar aí? Rapaz, essa está clara na minha cabeça, a luta que eu gostaria de ter feito e não fiz foi contra o Sakuraba no Japão, tentei lutar com o Sakuraba desde antes de ele entrar no Pride, mas nunca casaram essa luta, no Pride também tentei lutar, mas acabou que não rolou, é uma pena, eu acho que a gente faria um grande show para os fãs, o Sakuraba é um cara que não fazia tudo bem, estive em algumas lutas, no corner de lutadores que lutaram contra ele, ele era bom em pé, bom no chão, infernizou a vida dos Gracie, ganhou de uns dois Gracie, se não me engano, o Reuler e o Renzo, ganhou três, ganhou do Reuss, ganhou do Renzo, ganhou do Reimer, ganhou do Reuler também, na verdade quatro, duríssimo, lutador duríssimo, da minha categoria que eu gostaria de ter enfrentado, fiquei tentando enfrentar até o final da minha carreira e aconteceu, não é pena, mas essa é a luta que eu gostaria de ter feito. Jeff Biancolini que também fez essa pergunta. Jeff Biancolini, é isso, vamos liberar o homem aqui, que batemos aqui duas horas e trinta e cinco. As duas e trinta e oito, porque o Murilo chegou mais cedo e a gente entrou antecipadamente. Totalidade brindânica aqui, Murilão, obrigado, meu irmão, foi muito show. Valeu, obrigado a vocês. História resumida, aí tentamos, muita coisa a gente não abordou, mas acho que nessas duas horas e meia a gente conseguiu pelo menos pincelar os momentos mais marcantes dessa carreira brilhante, agradecer por tudo que você fez pelo nosso esporte, por tudo que você fez pelo Justiça, pela MMA e uma honra estar com você aqui. Obrigado por ter dado essas duas horas e meia destinado para a gente e para os nossos amigos aqui do PVP. Obrigado a vocês, sucesso aí, galera, estou sempre acompanhando. Marcelão. Valeu, Léo. Valeu, Murilão. Obrigado, Léo. Valeu, Max. Valeu, galera, boa noite aí. Valeu, valeu. Um abraço. Quinta. Um abraço. Um abraço.